Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Jaú, que nesta noite do dia 28 de abril tem a honra de receber a audiência pública da Alespe, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esta audiência é uma iniciativa da Frente Parlamentar que luta pela duplicação da SP-255, a Jaú Barra Bonita, para quem não conhece, e pela não implantação de praças de pedágio ao longo da rodovia. Vale lembrar que esta é a segunda audiência pública realizada pela Alespe só neste mês de abril. No dia 7, a Frente Parlamentar e demais autoridades de 19 municípios da região estiveram em Barra Bonita para discutir o assunto. E por unanimidade, defenderam o lema, duplicação sim, pedágio não. Agradeço também a audiência das pessoas que nos acompanham de casa, através da TV Câmara, do Sinal Aberto Digital 61.4, e também pelos canais fechados, o canal 10 da NET e o canal 52 da ConectiCore. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você também pode acompanhar esta transmissão ao vivo pelo site da Câmara, o www.camarajaú.sp.gov.br. Eu também quero aletar a todos os senhores, senhoras e autoridades que esta audiência pública será reprisada durante a programação da TV Câmara e também ficará disponível já nos próximos dias nos nossos canais no YouTube e também no Facebook, além do site da Câmara, o www.camarajaú.sp.gov.br. Convidamos agora a presidente da Câmara Municipal de Jaú, a vereadora Cléo Furquim, para adentrar ao plenário e ocupar o seu lugar à mesa. Convidamos também os senhores vereadores que compõem o Legislativo Jaúense para adentrarem ao plenário e assumirem os seus lugares. Vereador Carlos Alberto Lampião Bigliassi Magon. Vereador Carlos Alberto Lampião Bigliassi Magon. Agora chamamos o vereador Charles Sanjorgi Satori. Convidamos também o vereador Fernando Henrique da Silva. O vereador João Carlos de Toledo. Convidamos também o vereador Roberto Carlos Vanucci. O vereador Ronaldo Formigão. Vamos repetir. Convocamos então, para adentrar ao plenário, o vereador Ronaldo Formigão. O vereador Ronaldo Formigão deve chegar daqui a alguns minutos. Convocamos então o vereador Tito Coló Neto. E por fim, o vereador Wagner Brasil de Barros. Agora convidamos para compor a mesa principal, junto à Presidente da Câmara, as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor Carlos Néder, deputado estadual. Excelentíssimo comandante da primeira companhia de policiamento rodoviário, Capitão João Carlos Lemes. Convidamos agora, para compor a mesa lateral, as seguintes autoridades. Excelentíssimo, excelentíssima senhora prefeita de Bariri, Deolinda Marino. Convidamos também... A prefeita está chegando. A prefeita está chegando. Convidamos agora, também para compor a mesa lateral, o excelentíssimo vice-prefeito de Bocana, Leandro Sormani. Convidamos também o excelentíssimo presidente da Câmara de Itaporanga, Elias Lagos Alves. Convidamos também, para compor a mesa lateral, o excelentíssimo presidente da Câmara de Garaçu do Tietê, Dr. Aparecido Pena Júnior. Convidamos também, o excelentíssimo presidente da Câmara de Trabiju, a excelentíssima, aliás, presidente da Câmara de Trabiju, Vânia Bruna Evangelista. Por favor. Convidamos ainda, para compor a mesa lateral, o excelentíssimo vice-prefeito de São Manuel, Pedro Luiz Barange. E, por fim, convidamos para compor a mesa lateral, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Barra Bonita, Niles Ambello Júnior. Convidamos também, para compor um lugar no plenário, o Isaías Ribeiro de Arruda, vereador de Itaí. A vereadora de Barra Bonita, Crista Pelicã Teixeira. A vereadora de Itaí, Silvio Aparecido Cássio. O vereador também de Itaí, Armando Camilo Matins. A vereadora de São Manuel, Letícia Castaldi. O vereador de Igarassu do Tietê, Geraldo Carveira. O vereador de Avaré, Marcelo José Ortega. O vereador de Avaré, Ernesto Albuquerque. E, por fim, convidamos para ocupar um lugar no plenário, o vereador também de Avaré, Francisco Barreto de Monte Neto. Bom, e convidamos também, para compor o plenário aqui da Câmara Municipal de Avaré, o vereador Ronaldo Formigão. Convidamos também, para ocupar um lugar no plenário, o vereador de Bauru, José Aparecido dos Santos. Muito obrigado pela presença de todos os senhores, autoridades. Agradecemos ainda a presença da prefeita de Bariri, a Deolinda Deumarino, que também já está aqui conosco, já compõe. Agradecemos também a presença do Leandro Sormani, vice-prefeito de Bocânia, também já está aqui conosco. Agradecemos também a presença de Elias Lago Alves, presidente da Câmara de Itaporanga, também está conosco aqui. O doutor Aparecido Giovanni Pena Júnior, presidente da Câmara de Garaçu do Tietê. Agradecemos também a presença de Vânia Bruna Evangelista, presidente da Câmara de Trabijú, já está aqui conosco. Agradecemos a presença do Pedro Luiz Barange, vice-prefeito de São Manuel, que também está aqui conosco. Agradecemos a presença de Niles Ambello Júnior, presidente da Câmara Municipal de Barra Bonita, também já está aqui conosco no plenário. O capitão João Carlos Lemes, que está aí na mesa principal. A presidente da Câmara, a vereadora Cléo Furquim. O secretário de Esportes de Jaú, Celso Vecchi Júnior. Agradecemos também a presença de Rafael Domingos de Souza, representante do prefeito de Trabijú. Agradecemos também a base de apoio ideal PX, em nome de Márcio Almeida, presidente da associação. Agradecemos também a presença de André Lotto Galvanini, representante da Secretaria Municipal de Educação. Agradecemos a presença do deputado e coordenador da Frente Parlamentar, deputado estadual, Carlos Néder. Agradecemos a presença do vereador Ronaldo Formigão, aqui de Jaú. Agradecemos a presença do vereador João Carlos de Toledo, vereador aqui de Jaú, já está conosco. Agradecemos a presença do vereador Tito Coló Neto, aqui de Jaú, também está presente conosco. O vereador Roberto Carlos Vanucci, de Jaú, que também já está no plenário. Agradecemos ainda a presença do vereador Carlos Alberto Lampião Pigliassi Magon, vereador aqui do município de Jaú, que também já está no plenário. O vereador Fernando Henrique da Silva, aqui de Jaú, também está no plenário. O vereador Charles Sanjorgi Satori, aqui de Jaú, e também já compõe o plenário. O vereador Wagner Brasil de Barros, também aqui de Jaú, está no plenário conosco. E agradecemos, por fim, a presença de Giovanni Ferri, vereador de Trabiju. Passamos agora à leitura das correspondências recebidas de convidados que não puderam comparecer a esta audiência pública. Botucatu, 28 de abril de 2016. Senhora Presidente, tenho a honra de cumprimentá-la, bem como as demais autoridades e presentes. Acuso o recebimento e agradeço o convite para participar da audiência pública da Frente Parlamentar pela duplicação da SP-255. Aproveito para comunicar minha impossibilidade de comparecer pessoalmente ao referido evento, devido a compromissos assumidos anteriormente. Neste sentido, quero desejar sucesso ao evento e apresentar o senhor Antônio Carlos Pansieri Jr., que estará me representando. Sempre à disposição, apresento protestos de estima e consideração. Deputado Federal Milton Monte, do PR. Prezada senhora, pelo presente, venham apresentar meus agradecimentos pelo convite a participar da audiência da Frente Parlamentar pela duplicação da SP-255, pedágio sim ou não. Com a presença do deputado estadual Carlos Néder, coordenador da Frente Parlamentar, a ser realizada no dia 28 de abril de 2016, às 19h, na Câmara Municipal de Jaú, localizada na Praça Barão do Rio Branco, sem número no município de Jaú. Devido a compromissos assumidos anteriormente, estarei impossibilitado de comparecer à audiência, desejando desde já uma excelente audiência pública. Na oportunidade, apresento os meus protestos de estima e consideração. Glauber Guilherme Belarmino, prefeito municipal de Barra Bonita. São Manuel, 26 de abril de 2016. Senhora Presidente, com os cordiais cumprimentos, servimos-nos do presente com a finalidade especial de agradecer pelo convite para participar da audiência da Frente Parlamentar pela duplicação da SP-255, no dia 28 de abril deste ano, às 19h. Mas, infelizmente, não poderei comparecer devido ao fato de que estarei na cidade de São Paulo, pois no dia 29, às 9h da manhã, receberei o prêmio de prefeito e empreendedor do SEBRAE São Paulo. Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Marcos Monte, prefeito municipal. Jaú, 28 de abril de 2016. Excelentíssima vereadora Cléo Furquim, presidente do Poder Legislativo de Jaú. Tendo em vista compromisso acadêmico anteriormente agendado para esta data, gostaria de informar vossa excelência que não poderei comparecer à audiência Frente Parlamentar pela duplicação da SP-255. Sem mais, aproveito o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Fernando Barbieri, vereador aqui de Jaú. Jaú, 20 de abril de 2016, senhora presidente, agradecemos calorosamente pelo convite que nos foi dirigido para participar da audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, marcada para o dia 28 de abril de 2016, na Câmara Municipal de Jaú, às 19h. Fiquei muito agradecida pelo convite, entretanto, devido a outros compromissos assumidos anteriormente, para a mesma data, ficarei impossibilitada de comparecer. Desde já, aproveito a oportunidade para parabenizar pelo excelente trabalho desenvolvido à frente dessa Casa de Leis, desejando muito sucesso no evento. Atenciosamente, Daltira de Castro Piragi e Tumolo, secretária de Educação. Jaú, 26 de abril de 2016, excelentíssima senhora, em nome da Secretaria de Governo, agradecemos vossa excelência pelo convite da audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Alespe, organizada pela Frente Parlamentar, pela duplicação da SP 255. Temos a certeza de que a audiência pública correrá com um brilho e a grandeza que sempre acompanharam os demais eventos que vossa excelência também preside, e são realizados nesta Casa de Leis. Evento dessa magnitude engrandece o nome da nossa cidade, ante a importância que a obra alcançará. Entretanto, em razão de compromisso anteriormente assumido, infelizmente, não poderei comparecer, mas o senhor André Lotto Galvanini, assessor nesta secretaria, será nosso digno representante. Ao ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Carlos Batista Camilo, secretário de Governo. Muito bem, antes de passarmos a palavra à presidente do Legislativo jaoense, vamos agora a um breve resumo da luta pela duplicação da rodovia SP-255. A Frente Parlamentar, liderada pelo deputado estadual Carlos Néder, foi formada em março de 2013, em uma cerimônia ocorrida aqui mesmo, na Câmara Municipal de Jaú. Desde então, essa Frente Parlamentar ganhou o apoio da sociedade civil e de autoridades dos municípios que margeiam esta importante rodovia. Até que, em outubro de 2013, o Governo do Estado anunciou a duplicação do trecho entre Barra Bonita e o município de Jaú, além de melhorias em outros pontos da estrada. O projeto chegou a ser publicado no Diário Oficial e, a princípio, estaria orçada, a obra estaria orçada em R$ 186 milhões, que seriam bancados com recursos do próprio Estado. Apesar disso, em março deste ano, autoridades da região foram surpreendidas, com a notícia de que a SP-255 havia sido incluída no Plano Estadual de Concessões de Rodovias, que prevê a implantação de três praças de pedágio na rodovia SP-255. Uma em Pratânia, outra entre Barra Bonita e o município de Jaú, e, por fim, uma última no município de Boa Esperança do Sul. Para se ter uma ideia do tamanho do prejuízo que essas praças de pedágio causariam à população que faz uso desta importante rodovia, basta levarmos em consideração a quantidade de veículos que passam diariamente, principalmente no trecho entre Jaú e Barra Bonita. São mais de 8.600 veículos todos os dias. Pois bem, agora eu passo a palavra à presidente desta Casa de Leis, à vereadora Cleó Furquim, para que ela faça a abertura dos trabalhos, lembrando a todos que o tempo estimulado para quem for fazer uso desta tribuna é de cinco minutos. Por questão de ordem, pedimos a todos que respeitem o tempo. Vereadora. Senhoras e senhores, muito boa noite. É um prazer recebê-los nesta audiência pública promovida pela Frente Parlamentar pela duplicação da SP-255. Quero convidá-los para abrir esta sessão e pedir para que se levantem para acompanharmos a execução dos hinos Nacional e a Jaú. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Ouvindo do Ipiranga, as margens para a cidade e o povo herói cobrado retumbante e o som da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu ser ó liberdade desafia o nosso peito a própria morte ó pátria amada e toda a prata salve, salve Brasil um sonho intenso um raio vívido de amor e de esperança a terra desce sem teu famoso céu visório límpido a imagem do prozeiro resplandece gigante pela própria natureza és bela, és forte padre do colosso e o teu futuro espelha essa grandeza terra adorada entre outras mil és do Brasil ó pátria amada os filhos deste solo és mãe de ti pátria amada o Brasil deitado eternamente neste esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo fulguras ó Brasil foram na América iluminado o som do novo mundo do que a terra mais da vida Deus de sonhos limpos campos tem mais flores nossos bosques tem mais vida nossa vida no teu seio mais amores ó pátria amada e toda grata salve salve Brasil de amor eterno seja símbolo o lábaro que os tempos estrelado medico verde louro desta fórmula paz no futuro glória no passado mas serve da justiça pra lá forte verás o fim eu não foge a luta nem Deus me quente agora adora a morte e terra adorada entre outras mil mais com o Brasil pátria amada dois filhos deste sol mais gentil pátria amada Brasil pátria amada Da capela que a milhão já nasceu E sonhando aumentar tua grandeza O teu povo foi a luta que jamais esclareceu Vencido por desafio A cidade então surgiu Imponente e triunfal Jaú, Jaú Qual o peixe do teu livro O abrador é imortal Nasceu Jaú Qual a sua santaneira Que é da força e valor do teu povo Redor, teu cujo é guerreiro Herança do índio, valente E um dia batizou a chamar de Jaú O peixe da viva, o ansioso e exíntico erudou A glória do café sal Foi o marco do progresso Que hoje mora em teu bração Onde vive e está sempre presente O teu peito relevante para a nossa viação Trabalhamos de norte a sul A bandeira de tomar Com orgulho e destemor Jaú, Jaú Já no Brasil O marco já se deu valor Nasceu Jaú Qual a sua santaneira Pela força e valor do teu povo Redor, teu cujo é guerreiro Herança do índio, valente E um dia batizou a chamar de Jaú O peixe da viva, o ansioso e exíntico erudou Antes de darmos sequência à audiência pública Queremos também agradecer a presença do representante Tadeu Bronzato Assessor do deputado Fernando Cury E também do vice-prefeito de São Manuel, Pedro Luiz Biandam Podemos agora dar sequência aos trabalhos Antes de iniciar a audiência pública Eu gostaria de agradecer principalmente a presença de todos vocês Porque nessa noite está frio É uma data bastante difícil Porque é final de mês Mas o nosso intuito aqui hoje É fazer com que essa mobilização Se torne um documento Mais um documento Não é, do senhor Carlos Néder? Para que nós possamos Fazer com que o governador Se sensibilize com a causa abraçada Por esta frente parlamentar Por esses vereadores aqui presentes Representantes do poder executivo População E toda a sociedade civil E entidades organizadas Agradeço mais uma vez a presença E passo a palavra ao senhor coordenador Da frente parlamentar Pela duplicação da SP-255 Deputado Carlos Néder Boa noite, senhoras e senhores Meus agradecimentos à acolhida Em nome da presidente da Câmara Municipal de Jaú Nossa amiga Cléo Furquim Em nome de quem cumprimento Todas as autoridades presentes Um grande número de vereadores, vereadoras Prefeitos, vice-prefeitos E a sociedade civil aqui representada Primeira relação que eu recebi E é importante que isso conste Na informação oficial deste evento Temos aqui presentes E se houver alguma falha na anotação Eu peço que depois nos corrijam Os municípios de Jaú, Itapuí, Bariri, São Manuel Bocaina, Barra Bonita, Itaí, Trabiju, Bauru, Lins, Igarassu, Tietê, Botucatu, Itaporanga, Avaré e São Paulo Então vejam que é bastante representativa a nossa reunião Inclusive com grande participação das senhoras e senhores vereadores Que tem sido sempre constantes nesses eventos organizados por iniciativa da Assembleia Legislativa de São Paulo Não é a primeira vez que a Frente Parlamentar se reúne na Câmara Municipal de Jaú E Jaú tem um papel importante na formação desta Frente Parlamentar Na medida em que uma iniciativa da própria sociedade civil Fez com que nós, parlamentares, em âmbito municipal e estadual Ficássemos mais atentos à necessidade de fazermos esse trabalho de maneira articulada Entre o poder público e a sociedade civil E estava conversando com a presidente da Câmara de Jaú Que é importante nós termos na Assembleia Legislativa Informações que vieram de iniciativa dos próprios vereadores de todas as câmaras municipais Além das iniciativas que são próprias da Frente Parlamentar Com seu caráter suprapartidário Nós precisamos ter nos anais da Assembleia Informações de ações provenientes de iniciativa Ou das câmaras municipais como um todo Ou de alguns dos seus vereadores Nesse sentido, eu pedi à presidente Que fornecesse depois à comissão e à Frente Parlamentar As iniciativas já adotadas em âmbito desta Câmara Municipal E eu estendo esse pedido a todas as demais câmaras e vereadores aqui presentes Além de representantes do poder executivo Sejam prefeitos ou vice-prefeitos Nós precisamos saber o que é que os municípios estão fazendo Ao mesmo tempo, o que nós podemos fazer em âmbito da Assembleia Legislativa Todos os 94 deputados foram convidados a comparecer Nesta reunião, a exemplo do que aconteceu em reuniões anteriores E o fato de um deputado não estar presente Não quer dizer que ele não tenha seus apoiadores Membros das suas assessorias Ou que ele não esteja atento ao que está acontecendo Como foi dito na introdução A preocupação nossa nessa reunião É que ela não seja apenas uma retomada daquilo que nós já fizemos É preciso que no momento das inscrições Nós dediquemos um tempo maior para pensar as providências Que devem ser tomadas Considerando as duas últimas reuniões, por exemplo As que foram realizadas na cidade de Itaí E posteriormente em Barra Bonita Ambas com grande participação O problema nós conhecemos O diagnóstico do que acontece na rodovia SP-255 Também As perdas de vidas humanas É algo que continua nos preocupando E essa semana eu soube E nós soubemos na Assembleia De que houve pelo menos duas mortes em Avaré E pelo menos uma morte na rodovia Próximo a Igarassu do Tietê Ou seja, continua a carnificina Continua sendo infelizmente caracterizada como sendo a rodovia da morte E é preciso que providências sejam tomadas o mais urgentemente possível Eu apenas quero lembrar Um cronograma que foi assumido Por ocasião do processo eleitoral de 2014 Quando nós nos elegemos deputados estaduais, federais E também foram eleitos governadores E também a presidência da república Naquele momento em São Paulo Foi assumido o seguinte compromisso Que foi o cronograma anunciado 30 de agosto de 2013 Publicação do edital do projeto 1º de dezembro de 2013 Início do projeto 30 de setembro de 2014 Término do projeto 30 de outubro de 2014 Licitação das obras 1º de fevereiro de 2015 Início das obras Sob responsabilidade direta do governo do estado É claro que nós sabemos que esse cronograma não se confirmou E há um fato novo Que de lá para cá Aventa-se a possibilidade Da melhoria ou da duplicação ser feita Mediante concessão Com a escolha de uma empresa Ou mais de uma empresa Que com a instalação de praças de pedágio Venha assumir esta responsabilidade Nós fizemos uma pergunta Para esta reunião Duplicação com pedágio Sim ou não? E eu observo nas faixas aqui trazidas Que uma parte do pessoal tem uma opinião No sentido de que a duplicação Deveria ocorrer Mas não necessariamente Com a concessão Como eu coordeno uma frente parlamentar Que tem mais de 30 deputados De diferentes partidos políticos Eu quero dizer aqui E gravei com a televisão também Que eu não posso dar qual é a minha opinião pessoal Na condição de coordenador Até porque nós temos diferentes opiniões Dentre os partidos e os deputados estaduais Razão pela qual esse debate é importante Não só em cada uma das câmaras municipais Mas também no âmbito da Assembleia Legislativa No convite que eu encaminhei Aos representantes do Poder Executivo Eu pedia que vocês fossem contemplados Numa expectativa que demonstraram anteriormente De que a Secretaria Estadual de Logística e Transportes O Departamento de Estradas de Rodagem E também a Artesp Viessem a esta reunião Discutir conosco Uma iniciativa da Assembleia Legislativa Em conjunto com as camas municipais Sem prejuízo de que o Poder Público Organize as suas próprias audiências públicas Porque no processo de concessão É obrigatório que essas audiências ocorram Entretanto, até o momento Não foi realizada nenhuma audiência pública Por iniciativa da Artesp Do Departamento de Estradas de Rodagem Nesta cidade ou em cidades vizinhas Sobretudo considerando o trecho Que vai de São Manuel até Jaú Então seria lógico Que pelo menos uma audiência pública Fosse realizada Chamando todos os prefeitos Prefeitas, vice-prefeitos Vereadores, vereadoras E entidades da sociedade civil Ainda há tempo para que isso aconteça Entretanto, não há nenhuma sinalização De que seja esta a decisão Eu recebi uma resposta E eu queria pedir para a minha assessoria Que entregasse uma cópia para cada um dos vereadores Aqui presentes E eu vou fazer a leitura Porque é importante que o telespectador Aqueles que nos acompanham das suas casas Também conheçam a resposta oficial Do Departamento de Estradas de Rodagem Assinado pelo chefe de gabinete Diz o seguinte Deputado Carlos Néder De ordem do senhor secretário Encaminho informações prestadas Pelo Departamento de Estradas de Rodagem E a Artesp Departamento de Estradas de Rodagem A autarquia está com projeto Ainda em elaboração Das obras de duplicação Do KM 156,3 Ao KM 179,6 E recapiamento Complementação de faixas adicionais Alargamento de obras de arte Implantação de dispositivos E modernização do KM 179,6 Ao KM 204,69 Extensão 48,39 quilômetros Municípios Jaú, Barra Bonita, Igarassu do Tietê e São Manuel Este trecho está incluído No novo programa de concessões Isso referente ao Departamento de Estradas de Rodagem Agora, Artesp A respeito da SP 255 Que faz parte do lote C de concessões As informações que temos até o momento Confirmadas São as mesmas que foram apresentadas Nas audiências públicas E disponíveis no site da Artesp Sobre o lote C Foi confirmado pelo governador A exclusão dos trechos e praças De Cristais Paulista Patrocínio Paulista E Batatais Atualmente, os trabalhos se concentram No lote D Para ser publicada a consulta pública Brevemente E depois será finalizado o estudo Para a consulta pública do lote C Fico à disposição Para maiores informações Lembrando que E está anexo aqui Para que todos se lembrem Que no ofício que encaminhamos ao secretário Bem como ao superintendente do DR E ao diretor da Artesp Nós pedimos a presença Desses três órgãos públicos E que seria fundamental Que eles nos esclarecessem Sobre a polêmica que está instalada Aqui na região Na medida em que prefeitos e vereadores Ficaram sabendo da concessão Diante de um fato já consumado Sem que tenham sido previamente consultados Não me estendendo Quero dizer também Que eu dei entrada Com requerimento na comissão de transportes Pedindo que a comissão de transportes Organize uma audiência pública No ambiente da Assembleia Legislativa Com a participação obrigatória Do secretário estadual de logística e transportes Do departamento de estradas de rodagem E também da Artesp E a título de fundamentação Desse requerimento Foram anexadas as moções aprovadas Em Avaré Em Barra Bonita E em São Manuel Eram as três moções Que nós tínhamos em mãos Aprovadas nesses três parlamentos E elas foram anexadas E todos os deputados Que compõem a comissão de transportes Receberam o pedido Desta audiência pública E este requerimento Será votado agora Nesta terça-feira Às 14 horas E eu quero dizer para vocês É importante Porque nós temos aqui Representantes de vários partidos políticos Que o presidente da comissão É o deputado Orlando Morando Que é do PSDB O PSDB tem mais outros dois representantes Entre os seus titulares O deputado Roberto Engler E o deputado Roberto Massafera Então quem é aqui do PSDB Poderia entrar em contato Com esses três deputados Que incluem inclusive o presidente Para que de fato Seja colocada em votação E seja realizada Esta audiência pública No caso do Partido dos Trabalhadores São dois deputados Bete Saão E Luiz Fernando Do DEM São os deputados Aldo Demarque E Rogério Nogueira Do Partido Verde PV Chico Sardelli E Marcos Neves Do PMDB Nós temos O deputado Itamar Borges Do PPS O deputado Roberto Moraes E do PR O deputado Ricardo Madalena E do PTB O deputado Campos Machado Qual é a intenção De dizer aqui Os componentes da comissão Claro que cada deputado Tem a liberdade De ser a favor Contra Achar que não é conveniente Realizar a audiência Ou ao contrário Querer a audiência O quanto antes Porque vem uma pressão Não só de vocês Mas tem várias regiões do estado Que vão ter que enfrentar O problema da concessão De rodovias E também pressionam Para que o presidente Da Artesp Vá até a Assembleia Prestar contas Mas a intenção É que vocês dialoguem Com os deputados De todos os partidos Para saber Se nós temos Alguma chance De fazer essa audiência Pública Na comissão de transportes Que é a comissão Responsável Por esse tema Sem prejuízo De iniciativas Que possam ser tomadas Aqui mesmo na região Eu acho Que o nosso debate Hoje Deveria priorizar A discussão Do que é possível Fazer No tempo ainda Disponível De consulta pública Por iniciativa Da Artesp E antes que o governador Bata o martelo E tome uma decisão Todos conhecem aqui A situação Lá de Itanhaém Havia uma proposta De instalar Uma praça de pedágio Em Itanhaém Houve uma mobilização Da sociedade civil Inclusive com ameaça De paralisação Da rodovia Num dia de feriado Prolongado E houve em decorrência A decisão De cancelar A entrega Daquele trecho Da rodovia Para a concessão Pública Embora Fique a dúvida Bom, então Se não haverá Concessão Significa que também Não haverá Duplicação Esse é um debate Importante a ser feito Há quem defenda Que a modernização E a concessão Venham obrigatoriamente Por iniciativa Do poder público Com recurso Tesouro estadual Há quem defenda Que tudo bem Que se instalem As praças de pedágio Desde que a gente Tenha a garantia De que a modernização Virá E há quem diga Que primeiro deve vir A modernização Para depois serem instaladas As praças de pedágio Então Há toda essa gama De possibilidades E eu pediria então Que nós Nas falas Tanto de Detentores de mandato Eletivo Como de representantes Da sociedade civil Nos ativéssemos mais Ao encaminhamento Do que propriamente Ao diagnóstico De qual é a situação Que temos Na rodovia SP255 Então mais uma vez Eu quero aqui agradecer A vinda de todos e todas E eu peço Licença A nossa presidente Para ter um método De atuação Agora A partir de agora E eu sugeriria Da seguinte forma Nós ouviríamos Inicialmente Representantes Prefeitos Vice-prefeitos Depois Um vereador De cada município E em seguida Abrindo a possibilidade De intervenções Intercaladas De vereadores Vereadoras De representantes Da sociedade civil Mediante inscrições Não sei se poderia ser assim Acho que como nós estamos Numa noite Com vários representantes Sim, acho que seria interessante Que nós elegêssemos Alguns dessa forma Deputado Representando Quem se interessar A falar Faça a inscrição E que possa Fazer essa participação Democrática De todos Os representantes Aqui presentes Só uma questão de ordem Senhor presidente Sim vereador Pois não Obrigado Você Por gentileza O nobre colega E se identifique Por favor Na hora de falar Só para A questão de Vereador Vanus Aqui do município de Jaú Eu aqui talvez Quero parabenizar A vossa excelência Por trazer essa audiência Aqui no nosso município Pelo fato De ela estar acontecendo Aqui na câmara de Jaú Eu acredito que nós Somos o número maior De vereadores Não sei se haverá Um consenso Entre nós Apenas um falaria Pelo município Acho que vocês Poderiam conversar Entre si Acho que é uma combinação Que pode ser feita sim Acho que lá na Barra Bonita Nós tivemos Acho que a mesma quantidade Falaram três Que eu me lembre Deputado Acho que poderia ser feito Um consenso Entre vocês Para a inscrição Por favor Façam isso Por gentileza Muito obrigado Pois não Eu quero Inclusive aproveitar Não sei se eu estou enganado Mas dez Dos dezessete vereadores Da câmara municipal De Jaú Aqui estão Uma grande participação De vereadores Vocês estão de parabéns E certamente eu levarei Essa informação A Assembleia Legislativa Da grande representatividade Dessa reunião E a excelente participação De vereadores Do município de Jaú Vereadores e vereadoras Eu Eu apenas Se nós pudéssemos Nós temos aqui A prefeita Deolinda Del Marino Que é de Bariri E ela Não sei se ela quer falar Mas a gente gostaria muito De ouvi-la Nem que seja um cumprimento A todos vocês Depois nós ouviríamos Dois vice-prefeitos E abriríamos a palavra Para os vereadores Pode ser assim? Pode? Então Com a palavra A prefeita Deolinda Del Marino Prefeita de Bariri E não sei se ela Poderia falar Dali mesmo Ou se quer Ah sim Ok Boa noite Eu agradeço o convite Saliento da importância De estarmos aqui De estarmos aqui De uma forma Super partidária Defendendo A vida Dos nossos cidadãos Porque eu acho que Em essência O nosso trabalho Nessa frente parlamentar É proteger as vidas E o desenvolvimento Da nossa região Então é um momento importante A democracia A democracia A democracia só se faz assim Participando Então Eu Acredito Sim Depois de todo O debate Da Barra Que é um desejo Do nosso coração Essa duplicação Mas também é um desejo Creio que da maioria De que antes Tenhamos a duplicação E depois Pedágio Certo? Sou da cidade de Bariri Mas acredito Em trabalhos Integrados De região Então Eu acho que Já tomei a palavra Por muito tempo Agradeço Deixo o meu boa noite E passo a palavra Muito obrigado Prefeita Sempre Presente Nos nossos eventos E um dia Ainda faremos A reunião Na cidade de Bariri Que já houve Vários convites Vou passar a palavra Para o vice-prefeito De São Manuel Pedro Luiz Baranchi Que também Também esteve Na reunião Que fizemos Em Barra Bonita E havia Até A expectativa De que nós pudéssemos Fazer esta reunião Lá em São Manuel Mas depois Democraticamente Chegou-se A proposta De fazermos Hoje Em Jaú E quem sabe Uma próxima Em São Manuel Muito obrigado Pela presença Com certeza Obrigado Deputado Primeiramente Boa noite Presidente da Câmara De Jaú Cleo Forquim Muito obrigado Pelo convite Para nós É uma honra Estarmos aqui Participando mais Dessa Etapa Da frente parlamentar Pela duplicação Do SP255 Gostaria De cumprimentar Deputado Carlos Néder Que muito Está trabalhando Vossa Excelência Tem se desdobrado Pelo interior Paulista Pela duplicação Do SP255 A frente Dessa frente parlamentar Prefeito Adel Muito boa noite Também Vice-prefeito Gostaria De cumprimentar A vereadora De São Manuel Vice-presidente Da Câmara De São Manuel Letícia Castaldo Em nome dela Cumprimentar Todos os parlamentares Aqui Também cumprimentar As mulheres Cumprimentar A plateia presente É muito importante O prestígio De vocês Esse apoio Que vocês dão Para a gente E também Os espectadores Da TV Da Câmara Dos Vereadores Gostaria Deputado Com muita tristeza Que a gente fala Dos acidentes Que aconteceram Que você vê Desde a última audiência Que nós tivemos No final do mês passado Cerca de 20 e poucos dias Quase 30 dias Tivemos mais aí Várias mortes Na SP255 Então Eu acredito Que a gente falar Das vidas ceifadas Nunca é O repetitivo Que várias pessoas Venham aqui E citem O grande problema Da SP255 São as vidas Que estão sendo Roubadas Ceifadas Da sociedade Das famílias E Muito importante O senhor citar Os deputados Que estão fazendo Parte da frente parlamentar Eu estou no PMDB E vou cobrar Do deputado Itamar Borges As ações futuras Que a gente possa fazer Me coloco à disposição Como foi colocado Na última audiência De Barra Bonita Me coloco à disposição Novamente Para estar fazendo A próxima Edição Dessa frente Para lamentar Em São Manuel Mantenho Eu não vou me estender Muito Porque tenho certeza Que vários colegas É muito gratificante Para nós vermos Vários vereadores De várias cidades Representadas aqui Mostrando que cada um O compromisso De cada um Com o seu povo Com a sua população Desculpe Gostaria de cumprimentar Também o capitão Polícia Militar Rodoviária Também aqui Representando Muito obrigado a todos Boa noite Muito obrigado Ao vice-prefeito Pedro Luiz Biadã São Manuel E que reitera o convite Que a próxima reunião Seja em São Manuel A gente fica muito contente Com essa possibilidade E sem prejuízo De outras sugestões Que vocês apresentem Sobre como devemos agir A partir de agora Passar a palavra Ao vice-prefeito De Bocaina Leandro Aroni Senhor Mani Boa noite Presidente da Câmara Senhora Cléo Furquim Onde eu estendo O cumprimento A todas as autoridades Aqui presentes O deputado Carlos Néder O comandante Comandante ou capitão Desculpe Então Está em casa Desculpe A forma Saiu um pouco Até da formalidade Os nobres vereadores Que eu já fui vereador Na minha cidade Também eu sei O quanto é importante O cargo de vereador Que exerce o papel direto Com a população Esse é o soldado de frente Esse é A pessoa que briga No dia a dia E encontra a população Na rua Que está lá E a gente sabe O quanto é difícil O Márcio De apoio A base PX Que ele teve Em nossa cidade E expondo Os problemas Da rodovia E os problemas Enfrentados Que ele bate De frente aí E é um guerreiro E nós Na situação No momento Compramos a briga Junto com ele Não consegue De Bocaina Eu não pude participar Na primeira audiência Pública Na Barra Bonita Mas hoje Com certeza Estou aqui Com o maior prazer Uma coisa Que me deixa Muito chateado Muito triste É o fato De O governo Do estado Não ter um representante Nessa reunião O DR Artesp E o próprio Governador do estado Não tem O seu Representante Aqui Para tirar Algumas dúvidas Ou dar satisfação Porque Nós temos Um problema Diário Nessa rodovia E vidas Estão em jogo Você sai Com o carro Família Sai com o carro A passeio A trabalho E não sabe Se voltam Para casa Então Nós temos sim Que encampar E lutar Para que haja Essa duplicação Embora Nós temos A duplicação E o governador Como nós já sabemos Ele quer empurrar Mais uma vez O custo Disso daí Para a população E eu não acredito O que nós pagamos De IPVA O IPVA mais caro Ou se não Um dos mais caros Do Brasil É o estado De São Paulo E nós não temos O retorno Em serviço Do que o estado Tem que fornecer Para os usuários Nós temos aqui Como representante Eleito Da população E a sociedade civil Brigar E defender Que o governador Use o dinheiro Que a população Paga E paga E paga com suor Para que traga O benefício Para os seus usuários Para a população E nós não sabemos De projeto O governador Fala Que sai o projeto Tem um Um programa E não é cumprido E depois ele muda E vem com a concessão De pedágio Que Desculpe Mas eu não concordo Entendeu? Até que ele faça Um estudo E mostre Para cada cidade Que faz parte Dessa rodovia Para a gente Ter a certeza De que Essa concessão Com pedágio Irá ser viável Porque Nós pegamos aqui O governador Ele fez uma jogada De mestre Antes você pagava Um pedágio De ida Ou de volta Ele colocou O pedágio E de volta Daqui em São Paulo E abaixou o preço Certo? Hoje o preço Está mais alto Na ida E na volta Do que era antes Então você paga Mais caro O pedágio Quando você vai Para São Paulo Do que o combustível E a ITESP Que é a agência Fiscalizadora Das concessões Ela não exerce A sua função Também Porque hoje Nós vemos Aqui na própria Rodovia Aqui pelas Centrovias Pedagiada O estado Do asfalto Que se encontra Que embora Era para ser um tapete E cheio de buraco Então é complicado A gente só falar Em pedágio E ter a rodovia A rodovia Duplicada Eu acredito Que nós temos Que lutar Pegar essa luta Pressionar O governador Para que se faça A duplicação Se faça As melhorias Que tem que fazer Mas sem o pedágio Quero me colocar À disposição Aqui da Da frente parlamentar E que Precisar Cobrar os deputados Da assembleia Legislativa Nós estaremos Junto Não medindo esforços Para que essa Benfeitoria E essa Situação De perdas De vidas Que é o mais importante Cesse em nossa região Ou pelo menos Diminua drasticamente Muito obrigado E boa noite a todos Muito obrigado Ao vice-prefeito De Bocaina Pela participação E pelas sugestões E alertas Eu pergunto Se o representante Do prefeito De Trabiju Rafael Domingos De Souza Gostaria de pronunciar Em nome do prefeito Não há necessidade Muito obrigado pela presença Pergunto também Se o representante Do deputado Fernando Cury Tadeu Bronzato Também gostaria De pronunciar Muito obrigado Pela presença Leve nosso abraço Ao vice-coordenador Da frente parlamentar Considerando que nós temos Uma grande representação Aqui de quem nos acolhe Que são os vereadores De Jaú Eu peço licença Para iniciar Não por ordem alfabética Mas começar Pela cidade de Jaú Pode ser pessoal Então Eu Convido inicialmente A presidente da câmara E vereadora Cléo Furquim Para que possa se pronunciar Porque até o momento Ela fez as honras da casa Ela nos recebeu Abriu a sessão Gentilmente Mas acho que é importante Que ela diga Como ela vê esse problema E que sugestões Ela pode nos trazer Senhor coordenador Desta frente parlamentar Deputado Carlos Neder Senhor comandante Da primeira companhia De policiamento João Carlos Lemes Prefeita de Olinda Vice-prefeitos Em nome de quem Cumprimento os presentes Senhor secretário Celso Weck Muito obrigada Mais uma vez Pela sua constante Sempre presença Aqui conosco O Márcio Almeida Pessoa muito importante De toda essa Essa movimentação Que vem sendo realizada Lá da base PX A companhia que está sempre com ele Desculpe Em nome da Letícia Castaldi Minha colega de Câmara A presidente Vânia Evangelista Cumprimento todas as mulheres Presentes Senhores vereadores Desta Câmara de Jaú Fernando Henrique Charles João Toledo Roberto Vanus Tito Coloneto Wagner Brasil Ronaldo Formigão Em nome de quem Cumprimento todos os outros Vereadores Presentes de toda a região Agradeço a presença de todos vocês Fortalecendo também Esse movimento Senhores presentes Sociedade Civil Demais representantes De nossa Jaú Sociedade Civil Organizada Da região Agradeço a presença De todos vocês Hoje nesta casa Imprensa Obrigada pela presença também Exatamente Senhor Carlos Néder O quanto vale uma vida Não é mesmo? Vamos de novo Bater nessa tecla Porque eu digo o seguinte Quando nós começamos A fazer parte Dessas audiências públicas Não só das audiências públicas Mas também De todos os movimentos Que já se iniciaram lá atrás Desde quando Aqui em Jaú Se lançou O movimento Duplica Já Representado pelo nosso Rotary Jaú Terra Roxa Quando começou-se a falar Dessa duplicação Da estrada Todos nós Pensávamos exatamente Nesse quesito A vida das pessoas Que frequentam Todos os dias Essa estrada Então quando as pessoas Começaram a dizer Para que servem Essas audiências públicas Será que elas vão Sensibilizar o nosso Governador Para que ele tenha Essa noção Dessa duplicação Naquele momento Sempre pensamos Primeiramente na vida E continuamos assim Porque é por isso Que nós buscamos A duplicação das estradas Para garantir A segurança das pessoas Que frequentam A nossa Que transitam Pela nossa região E tornar a preservação Dessa vida Acima de qualquer Outra coisa E quando essa Movimentação da Frente Parlamentar Se decidiu Por agora Já determinada A concessão Brigar pelo Não pedagiamento O que nós dissemos Não interessa Se nós estivermos Com essas reuniões Conforme muitas pessoas Nos disseram Ai, são reuniões Que não valem Para nada Valem sim Se nós pudermos Evitar um acidente Com uma morte Sequer Nós já estaremos Fazendo muito A parte Cada um de nós Fazendo a nossa parte É por isso Que nós estamos aqui Mais uma vez Nessa noite Para fazer Com que o governador Saiba Que nós Não só Os agentes públicos Mas toda a sociedade civil Está interessada Nesse quesito A vida Então estamos aqui Promovendo essa audiência Pública Abrindo esta casa Recebendo com muita honra A todos os senhores Representantes aqui De toda a nossa região E as pessoas de Jaú Que aceitaram O nosso convite Enviamos também Assim como O deputado Através da frente parlamentar Aos seus deputados Convidamos O senhor governador O representante O presidente da Artesp O secretário de transportes Todos eles Receberam o convite Desta Câmara Municipal Para participar Desta audiência Todos os prefeitos No entorno Da rodovia SP255 Foram convidados Todos os vereadores Presidentes de câmaras municipais Então eu agradeço Aos senhores Por terem atendido Ao nosso convite Porque nós temos O nosso ponto a mais Por nos importar Exatamente com isso Então eu agradeço Faço menção A esta participação E acho que nós Temos que sim Continuar Com essa luta Independente Do que fará O governo do estado Porque se outros locais Conseguiram mudar O cenário E cancelar Os seus pedágios Nós estamos aqui Exatamente para isso Para exigir Que o governador Cumpra a sua palavra De quando veio Aqui em outras Em outras oportunidades E nos disse Que essa estrada Seria duplicada Da forma como nós Tivemos a primeira notícia Então numa cidade Como Jaú Onde o governo do estado O senhor governador Teve 80% de votos Eu acho que nada mais justo Do que ele ouvir A sua população Ouvir os seus agentes públicos E levar em consideração Que o que importa É a nossa opinião também E a opinião da população Que nós representamos Então agradeço A oportunidade De falar em nome Da cidade de Jaú Meus colegas também Irão se pronunciar E sugestões Senhor Carlos Né Não nos faltam Estamos aqui Exatamente para isso Para discutir Oferecer essas possibilidades E dizer Que nós estamos aqui Para mobilizar E nos defender Essa causa tão importante Para toda a nossa população Muito obrigada Muito obrigado Presidente da Câmara Municipal de Jaú Vereadora Cléo Forquim E dentro do acordado E com a quiescência Dos demais vereadores Eu vou começar Eu vou dar sequência Aqui aos componentes Da Câmara Municipal de Jaú Presentes Mas vou em ordem alfabética Para não favorecer Quem quer que seja Então vamos começar Pelo vereador Carlos Alberto Lampião Magon Então ele precisou se retirar Vereador Charles San Jorge Sartori É o próximo a se pronunciar Obrigado Obrigado Presidente Sr. Carlos Néder Deputado Estadual Sra. Presidente da Câmara Cléo Forquim Em nome de todos os presidentes E vice-presidentes De câmaras municipais Da nossa região Ao comandante João Carlos Policial Militar Rodoviário A quem cumprimenta as autoridades Constituídas da Polícia Militar Do Estado de São Paulo Ao Márcio Peixis E ao Sargento Rocha Pela organização E o trabalho Sempre de apoio A essa rodovia Pelo Peixis A prefeita de Olinda De Bariri Nossa cidade Circunvizinha E estendo também A todos os prefeitos E vice-prefeitos Ao vereador Nírio Zambelo Da Câmara de Barra Bonita Ao qual cumprimento Todos os colegas vereadores Desse município E demais Ao rotariano Veidson Marcelo Pelo movimento Duplica Já Da sociedade civil Estendendo a todos os membros Desse movimento Ao secretário de esporte Antônio Carlos Vecch Jr Ao qual cumprimento Também todos os secretários Aqui presentes Ao doutor Giovanni Araújo Ao qual cumprimento A todo o corpo médico E também aos clubes de serviço Da nossa cidade e região Ao Teixeira da Rádio Jauência Ao qual cumprimento Também E estendo um abraço A toda a imprensa Que cobre Essa audiência pública Sou bem objetivo Aqui dentro do meu tempo Novos vereadores Quero demonstrar aqui Na minha cidade O que podia expor Também na cidade De Barra Bonita Na audiência anterior Eu tenho em mãos Um requerimento Apresentado por mim Pelo vereador Fábio Dornelis E também pelo Gilberto Vicente Pedindo Ao prefeito municipal Da cidade de Jau Que nos esclarecesse Que nos posicionasse Quanto a instalação Das praças de pedágio E a resposta Vou ler aos senhores Cumpre-nos informar A vossa excelência E demais autoridades Membros do poder legislativo Que oficialmente Esta administração municipal Até presente data Não foi cientificada Sobre a obra Temos conhecimento Somente por meios de imprensa Gente Não é brincadeira Deputado Carlos Nader O governo Do estado de São Paulo Não pode nos tratar Dessa maneira Realmente É necessário Ter Um representante Do departamento De estradas e rodagem Representante Da Artesp E representante Da secretaria De transporte Do estado de São Paulo Peço Vereadora Cláudia Forquim Que façamos Além da moção Que a senhora propôs Um requerimento Exigindo audiência pública Na nossa cidade Houve promessa Do secretário Clodoaldo De transporte Da duplicação Do trecho Jaú Barra Bonita Com recursos Próprios Do governo estadual Então gente Eu já fiz E solicitei Ao deputado Carlos Nader Que anexasse Essa documentação Que vos li E acredito Que essa juntada Já foi executada Isso que eu gostaria De pedir aos senhores Temos que cobrar O nosso posicionamento Político Porque quando a eleição Vem aqui E consegue 80% de votos Nós não podemos Nos dar o luxo De arcar Com pedágio Agora Jaú Barra Bonita Olha a quantidade De estudantes De trabalhadores Que temos Nessa rodovia 255 Sou professor Em uma ETEC A qual muitos alunos Mesmo tendo ETEC Na Barra Bonita Estudam na FATEC Jaú Na Fundação Jaú E na ETEC De Jaú Estamos já Pedagiados Pelo trecho Jaú Bauru Estaremos agora Também Se depender de mim Não Mas estaremos agora Também pedagiados Já o Barra Bonita Então temos que Sim Se possível Cobrar A duplicação Queremos a duplicação Pedágio não Pelo menos Que se cumpra O que foi acordado Mesmo que verbalmente Mas declarações De deputados Declarações De secretário Do executivo De primeiro escalão Dizendo que ia ser Feita duplicação Carlos Néder Com o recurso Próprio estadual Não queremos E temos que ter Aqui A união Dos 17 vereadores Da cidade de Jaú Que cada Câmara Possa fazer A sua documentação Se posicionando Pedágio não Muito obrigado Nobre deputado Carlos Néder Obrigado Na verdade Não fui eu Quem apertou A campainha ali Mas É automático Obrigado Passar a palavra Ao vereador Fernando Henrique Da Silva Não quer falar Passar a palavra Ao vereador João Carlos De Toledo Não quer falar Vereador Roberto Carlos Vanucci A pronúncia correta É Vanucci Qual é a pronúncia Correta Vanucci Então está certo Senhora presidente Cleo Furquim Quero mais uma vez Parabenizá-la Por trazer Essa audiência pública Em nosso município Isso Muito nos honra E nos dá A alegria De recebê-los Hoje Nessa casa Muito obrigado Pela presença De todos vocês Indistintamente Que aqui vieram Contribuir Com esse debate Quero aqui também Saudar o coordenador Deputado Carlos Néder É uma honra Muito grande Tê-lo novamente Em nossa casa Debatendo sobre Esse assunto Tão relevante Aqui Em nossa casa Também agradecer A presença Do comandante João Carlos Lemos Muito obrigado Pela presença Em nome da prefeita De Olinda Quero aqui estender Os meus cumprimentos Aos demais prefeitos Vice-prefeitos E A todos os vereadores Aqui presentes E mais uma vez A vocês Público aqui presente E a você Telespectador Que nos prestigia Com a sua audiência Eu Até Fico um pouco Preocupado E quero fazer Um discurso Um tanto comedido Que Entendo que O parlamento É o espaço Mais nobre Da política Onde nós Podemos Contribuir Com as nossas Ideias Nos debates E Tirarmos daqui Soluções Para esse Problema aí Que nos assola No momento Que não façamos Dessa tribuna Um palanque Eleitoral Igual infelizmente Foi feito outra vez Sra. Presidente Na primeira Reunião que nós Tivemos aqui Onde eu vi Nessa tribuna Prefeitos Vereadores Bradando Que tinham conseguido A duplicação Da SP255 Passaram-se Esses anos E nada Aconteceu Então que sejamos Comedidos No nosso discurso Eu quero aqui E espero Contribuir Nessa noite Com algumas informações Relevantes Para esse debate Entendo que Só a questão Da duplicação Que é Entre nós Unânime E um discurso Oníssono E há Divergências Com relação A implantação Das praças De pedágio Que eu também Respeito As opiniões Divergentes Eu Sou contra A implantação Da praça De pedágio Faço questão Publicamente A minha opinião E quero aqui Externar Algumas informações Eu diria que Só pelo fato Claro De a duplicação Estar Ajudando A salvar Vidas Já falaria Por si só Esse argumento Que é muito forte Mas eu tenho Alguns dados Desenvolvo Um trabalho Em algumas Entidades Hospitais Aqui em nosso município E O que Preocupa As pessoas É que A implantação De pedágio Principalmente Na Barra Igarassu Do Tietê Nós temos Hospital Tereza Perlate Santa Casa De Misericórdia De Jaú E o Hospital Amaral Carvalho Que é referência Oncológica Nacional Passam Mais de 10 mil Pacientes Que vem Fazer o tratamento No Hospital Amaral Carvalho Vossa Excelência Presidente Cleo Usou a palavra Sensibilizar O Governo Então quero aqui Com essas informações Tentar sensibilizar O Governo Essas pessoas Já não basta O sofrimento Do tratamento Da doença Ainda vão ser Oneradas No bolso Quando tem que Viajar Para cá Para fazer O tratamento Eu acredito Que até Para quem usa Esporadicamente A rodovia Não seria Tão pesada Mas para quem usa Frequentemente A rodovia Isso ia pesar Muito no bolso Pego aqui O gancho Do vereador Charles Dos estudantes Dos estudantes Nós temos A FATEC Nós temos A industrial Nós temos A escola IBEM Nós temos A fundação E muitos estudantes Que vem fazer Enfermagem Nessas escolas Que eu citei E depois Futuramente E alguns Já trabalham Também Nesses hospitais Que eu citei Aqui No Amaral Carvalho Eu tenho mais De 150 funcionários Eu fui obter Essa informação Hoje Aí você soma Com a Santa Casa De Misericórdia Então Essas pessoas Elas utilizam Essa rodovia E esse trecho Barra Igarassu Jaú Todos os dias Ida e volta Para Para somar isso Todos os dias No mês O quanto isso vai causar Isso vai pesar Significativamente No salário Delas Então eu gostaria Que Como proposta De encaminhamento Anexasse Essas informações Para que eu pudesse Também Contribuir Representando Essas pessoas Com o debate Nessa casa Muito obrigado Muito obrigado Agradeço O vereador Roberto Carlos Vanuc E Convido A usar A tribuna O vereador Ronaldo Formigão Senhor presidente Selentista Deputado Carlos Néder Senhor capitão Comandante Da polícia rodoviária Componente da mesa Em nome de quem Eu cumprimento Todas as demais Autoridades Que já foram Alencadas por aqui E o público Presente também Eu acho que o objetivo É dizer A nossa opinião Sobre A duplicação Participei Participei Que seja Que seja Feita a duplicação Através dos recursos Como muito bem Foi citado aqui Pelo vice-prefeito De Bocaina Através dos recursos Que nós já pagamos Do IPVA Então Essa é a minha Sugestão Aqui falando Em nome de nossa População Que já está Cansada De pagar Tantos impostos E Tantos pedágios Por aí E pagar mais um pedágio Então a população Da nossa região Hoje Ela deseja sim Almeja Porque Nós já tivemos O desprazer De perdermos Amigos de farda Perdermos Amigos nossos Perder filhos Dois filhos Na rodovia Professora morrer Na rodovia Advogados Ninguém está A salvo Desses acidentes Né Mas se tivermos De prazer Não queremos mais isso Nós queremos Que seja Realizada a salvo O mais breve possível Mais com os recursos Que nós já pagamos Dos nossos impostos E que não seja Pedagiada Obrigado Muito obrigado Vereador Roberto Formigão E convido Para falar Da tribuna O vereador Tito Coló Neto Para o presidente Ilustríssimo senhor Deputado Carlos Néder Ilustríssimo senhor Comandante Da bela polícia Rodoviária E todas as pessoas Autoridades aqui Presentes Eu falando Em nome do partido Do PSDB Hoje o deputado Pedro Tobias Amanhã está embarcando Para o Líbano E não pode estar presente Eu quero dizer Nobre deputado Nós somos Contra o pedágio Nós somos Contra o pedágio Tá Olha só o pedágio Que cercou A nossa cidade Jaú Bauru Pedágio Antes do Rio Agora Jaú Barra Bonita Pedágio Antes de Barra Bonita Falo aqui Do que falou Nobre deputado Tem a grande Verdade Do que ele comentou Se não Fizermos uma audiência Pública em São Paulo E cobrarmos Os nossos deputados Não vai valer nada Do que está fazendo aqui Escrevem o que eu estou dizendo É lá que temos Que pressionar Senhor deputado É lá que temos Que pegar os deputados Dos quais são ligados A gente E cobrar E falar a verdade Que está morrendo amigos Está morrendo Pessoal de farda Está morrendo civis Está morrendo quem é que seja Tá Mas temos que falar Isso aí diretamente Para as pessoas envolvidas E ligado ao Palácio Dos Bandeirantes Senão não sai nada Não adianta que não sai Eu tenho um costume De falar Nobre deputado Se não tirarmos A bunda da cadeira Nada se resolve E o pedágio agora Se for uma privatizada Ele vai existir Agora você acha Que tem cabimento Fazer um pedágio Antes que tenha a duplicação Isso é brincadeira Isso é piada Não tem cabimento Nós políticos Aceitarmos um negócio desse Independente do partido Que nós estarmos PT PMDB PV PSDB PSB Não tem essa Temos aqui Vai ficar desse jeito Políticos Deitando e rolando Fazendo do jeito deles Por quê? Além de tudo Salário gordo Não estão preocupados Com quem vai usar O pedágio Ter carro Oficial Nem pedágio paga Então a preocupação Nossa É uma só É com a classe Trabalhadora É com a classe De estudantes Que nem falou Nobre Vereador Vanucci Essa é a nossa Preocupação E não queremos O pedágio Eu falo aqui Falei já Para o governador Falei para o meu deputado Não aceitamos Pedágio E temos que segurar Isso até o fim Até o fim Não adianta Nós chegarmos agora Em meia dúzia de palavras Dobrar a gente Nobre deputado Não adianta Temos que ir para cima deles Independente do partido E temos que fazer Essa audiência Que o senhor Falou na assembleia E todos nós Irmos para lá Vamos para lá Vamos enfrentar O que eles são melhores Que a gente? E só tem uma coisa Que o político tem medo É do povo É isso Temos que enfrentar Temos que ir para cima Eu vejo que o Márcio Sofre correndo atrás Dos problemas Pessoal do Rotary Pedindo Veio correndo atrás Parentes Chorando porque Perdeu muito querido Então agora Chegou a nossa vez Chegou a nossa vez Ir para cima Artesp DR Tem um grande amigo Na DR Artesp Tem que ter um representante Aqui senhor deputado Tem que ter um deles Aqui sim Para poder Ouvir a ira De cada um Que está aqui Senão não adianta Porque O nobre vereador Falou a verdade Nós Temos um contato Diário Com a população Diário O vereador É o único político Que encontra todo dia Com o seu eleitor E nós somos cobrados E nós somos cobrados Então Nobre deputado Encerrando o meu tempo Eu quero dizer ao senhor Eu do PSDB Eu compartilho Com tudo o que está acontecendo E do lado Daquilo que o senhor Vem enfrentando E quero estar Do lado da população Não queremos pedágio Não queremos pedágio Essa é a grande realidade Não adianta Onde vai pôr Onde vai deixar de pôr Se colocar outro aqui Jaú Barra Bonita É fazer nós engolirmos Nós não temos Representidade de política nenhuma Essa é a grande realidade E aqui não está só Jaú Está toda a região Aqui os vereadores E eu Parabenizo a todos vocês De estarem aqui E de vir Junto com a gente Enfrentar o problema Jaú está de braços abertos Esperando a todos Tá Mas pode ter certeza A nossa parte aqui de Jaú Nós vamos fazer Estando com o senhor deputado Lá em São Paulo Na Assembleia Muito obrigado Agradeço Ao deputado Ao vereador Tito Coló Neto Agora entendi Porque ele deixou o relógio Lá Vindo que ia cair Com a veemência dele Importante Que a gente tenha Os diferentes partidos Posicionando E acho que esse realmente É o caminho Vamos ouvir o vereador Wagner Brasil De Barros Também Do município de Jaú Obrigado Sra. Presidente Cleo Furkin Deputado Carlos Neto Quero parabenizá-lo Pelo trabalho À frente Da duplicação 255 E O senhor ganhou Um parceiro O senhor pode estar certo Porque De 94 deputados Que foram convidados O senhor sempre Está presente E tomando a frente De tudo Isso para nós Como político Representante Da população Da nossa cidade Engrandece muito A gente vê o trabalho O árduo Que o senhor está enfrentando A luta Que o senhor está enfrentando E não está tendo Apoio Inclusive de colegas Deputados Que poderiam estar aqui Presente Eu não vim aqui Falar hoje Nessa noite Para vocês Desculpe aí Senhores vereadores Todo mundo Que está presente Aqui Eu não vim aqui Para fazer um discurso Político Eu sou mais na prática Deputado Para o que eu vi Nesse documento Aqui participei Da reunião Passada Em barra bonita Aqui fala O DR A autarquia Está com projeto Ainda em elaboração Desde 2013 Se fala Em duplicação E agora o DR Vem e fala A autarquia Está com projeto Ainda em elaboração Isso é um descaso Gente Isso é um descaso Com a população É um descaso Com nós Certo Que moramos aqui Na cidade de Jaú Barra Bonita Igarassu São Manuel Isso é um descaso Conosco Gente Nós temos que Bater mais firme Nós temos que Chamar os deputados Envolver a população Senão Não vai sair Nem a duplicação Gente Pelo que está aqui Senhor deputado Pelo que eu senti aqui Nem a duplicação Vai sair E nós estamos Preocupados com pedágio Nem a duplicação Sai Então deputado Eu peço A colaboração De todos os vereadores De toda a população Para que a gente Tome uma outra atitude Que saia daqui Com uma outra atitude Que a gente Chegue mais firme Junto ao governo De estado Porque é um descaso Que o governo Está fazendo com nós Certo A Artesp Não participou De uma reunião Fizemos uma moção Aqui nessa casa Fizemos Todas as cidades Fizeram e mandaram Para lá Tem alguém aqui Da Artesp Tem alguém do DR Aqui representando Olha um pouco o caso Que estão fazendo Conosco Deputado Então eu acho Que nós temos Que ser mais firme Sim deputado Temos que Agir de outros modos Agir mais firme Envolver mais a imprensa A imprensa Tem que ajudar Mais também Participar mais Disso Esse é o meu Desabafo aqui Deputado Certo Eu não sou muito De fazer Política Eu não gosto De ser muito De fazer política Eu gosto mais Da prática E na prática Que eu estou vendo Aqui Infelizmente Eu gostaria sim Que a duplicação Acontecesse E o mais rápido Possível Porque Muitas pessoas Foram Mortas Nessa rodovia Inclusive Numa sessão Nossa aqui Duas sessões Anteriores Eu estava ali Eu sou o primeiro Secretário Eu recebi No meu celular Certo Um acidente Que aconteceu Aqui na Jaú Barra Bonito Certo Então É toda semana Vem notícia ruim Para a gente Aqui gente Então a gente Tem que agir De outro modo Esse é o meu Pensamento Deputado E quero mais uma Vez Parabenizá-lo Viu Que você vai Você tem um parceiro Tá Deus abençoe você E seu trabalho Amém Muito obrigado Eu agradeço A participação Do vereador Wagner Brasil De Barros Vamos seguindo Na lista Alfabética Entretanto Antes de chamar Os vereadores De Avaré Letra A Eu quero aqui Passar a palavra Intercalando Com lideranças Da sociedade civil Ao comandante Da primeira companhia De policiamento Rodoviário Comandante João Carlos Lemes Agradecendo Muito a sua Participação Presença Sempre constante Em nossas reuniões Nobre Deputado Carlos Néder Cléo Forquim Digníssima Presidente Desta casa As pessoas De quem Cumprimento Todos os demais Parlamentares População Presente Todos Os que nos Acompanham Através da internet Através Da televisão Pessoas Que me antecederam Disseram assim Olha A minha Opinião É que E eu estou Aqui para dizer Para vocês Que eu não Tenho Opinião Não é Que eu não Tenho Opinião Mas quem Fala aqui É a função Não é a pessoa E a função Está aqui No objetivo De dar Para vocês Elementos Para que vocês Possam pensar Essa questão Nós Trabalhamos Arduamente De dia De noite Ininterruptamente Com um único Objetivo Promover A segurança Pública E para nós Não é bom Para nós Não é agradável Nunca foi E nunca será Atender um acidente De trânsito Por menor Que ele seja Porque o acidente Ah mas foi só um acidente Sem vítima Circunstancialmente Ele foi sem vítima Poderia ter morrido Alguém Não deveria ter ocorrido Este acidente Em cima do trabalho Que nós estamos fazendo De 2014 Para 2015 Especificamente Na rodovia Em questão Nós conseguimos Reduzir todos Os índices Exceto um Que foi Uma vítima fatal Que aconteceu Aqui entre Jaú e Bocaina Aconteceu Uma vítima fatal Em 2014 E uma vítima fatal Em 2015 Empatou O resto Nós reduzimos Tudo Se isso fosse Uma sequência Que maravilha Quem sabe Em 2020 2021 Não morreria ninguém Mas não é isso Que nós vemos Lamentavelmente 2016 Não apresenta Índices bons Nós estamos Na questão De vítimas Leves Nós voltamos Ao mesmo patamar De 2014 Na questão De acidente De trânsito Com vítima Nós estamos Com patamares Maiores Do que o de 2014 Considerando A média diária No acidente De trânsito Sem vítimas Ainda está Relativamente bem Mas Vítimas leves Está aumentando Vítimas graves Está aumentando E vítimas fatais Está aumentando Nós temos Um problema Muito sério Que é um problema Técnico Alinhamento Vertical E alinhamento Horizontal Da rodovia Significa A rodovia Tem muitas curvas E tem muita Subida E descida Com o escoamento Da safra Com A carga De trabalho Que ela é Variável Mas ela é Especialmente Sentida No período Da tarde Das 13h30 Até por volta De 19h30 Se não houver Alguma solução De engenharia Na rodovia Não há muito O que se fazer Não há Não há muito O que se fazer Soluções simplistas De Ah Coloca a viatura Faz uma base Põe radar Não resolve A capacidade De serviço Da rodovia Já está esgotada Tem pavimento De menos Para veículos De mais Para carga De mais Então como disse O nosso Vereador Que nos antecedeu É preciso sim Pensar em duplicação É necessária A duplicação Se com pedágio Ou sem pedágio Eu deixo isso Para vocês Porque é a área De vocês Discutir a questão Politicamente Mas tecnicamente Falando Precisa Haver Duplicação Porque tudo Que nós conseguimos Angariar em 2015 Nós estamos Perdendo em 2016 Porque a rodovia Está saturada Ela não tem Mais capacidade Operacional E isso Precisa ser corrigido E isso Só será corrigido Com engenharia Dito isto Penso que Trouxe informações Para vocês Para que possa Fomentar o pensamento Para que possa Enriquecer O debate E é sempre Uma honra Para nós Estar Presente Ser convidado Para isso Algumas questões São debatidas E Sequer perguntam Para a gente Pergunte para nós Nós vivemos O pavimento Preto Asfáltico No sol Na chuva De dia De noite 24 horas Por dia Todos os dias Do ano Muito obrigado Por nos ouvir Muito obrigado Presidente Muito obrigado Comandante João Carlos Lemes E Parabéns Pelo trabalho Feito pela corporação E o fato De vocês Democraticamente Estarem colaborando Conosco Nessa discussão Vejam que A gente precisa Ter flexibilidade Eu ia seguindo Um método Bem rígido De ordem alfabética Só que O pessoal Me alertou Itaporanga Fica muito longe Se demorar demais Não vai conseguir Viajar Que não de madrugada Então eu peço Licença de vocês Antes de avaré Nós vamos ouvir O Elias Lagos Alves Que é o presidente Da Câmara Municipal De Itaporanga E sempre Nos ajudando Nessa discussão Muito obrigado Muito obrigado Senhor deputado Quero cumprimentá-lo A presidente Cleo Boa noite Em nome da Presidente Cumprimento A todos os nobres Vereadores presentes E fiquei feliz Hoje aqui Presidente Porque conheci O João Toledo O João Toledo É meu tio Apareceu para cá O João Toledo Fiquei feliz Quero cumprimentar Também O deputado Estadual Carlos Néder Que sempre Estamos presente Em todos os eventos Cumprimentar A todos os presentes Todos os nobres Vereadores Isaías Que não deixa Nós Nós em nenhuma Sempre estamos juntos E eu quero cumprimentar Aqui Meu parceiro Também Paulinho Que tem nos acompanhado Que há nesta noite Nesse trabalho E nós viemos Sempre acompanhando Esse trabalho Da frente parlamentar E se diz Em duplicação Se diz Em melhoria Mas como disse Os nobres vereadores Que me antecederam No fim Só está ficando No papel E no nosso comentário Mas Se vocês Hoje Até estava conversando Com alguns dos amigos Se você for chegar Até a cidade De Itaporanga Hoje Que andando Mais de Itaporanga Mais 3 quilômetros Você já está No Paraná Eu saí da minha cidade Hoje Às 4 horas E 25 Eu consegui chegar aqui Quase 8 horas Não temos encostamento É um perigo E eu sempre Acostumo dizer Em todas as reuniões Como disse o Isaías Não é a rodovia da morte É a rodovia da sorte Né Isaías Porque quando você chega Você chega feliz Por ter chego E eu estou feliz Nesta noite Poder estar aqui Né Mas dizer Que enquanto Nós Estamos falando E tentando resolver Estamos no melhor caminho Porque se nós calarmos É pior Por isso eu digo Não vamos se calar Vamos continuar Com esse trabalho Juntamente com Carlos Néder E também com O vice-coordenador Fernando Cury Que tem nos apoiado E vamos à luta Porque se nós Se calarmos As pedras vão cairmar E daí não resolve O problema Porque muitas vidas Estão sendo ceifadas Através dessas estradas Muitos falam em latarias Esquecemos de latarias Mas vamos falar em vidas Porque a vida Ela é preciosa A vida Ela tem um grau Um valor muito alto Por isso que nós Que somos vereadores Que somos Representantes do povo Dos nossos municípios Porque eu acredito Que todos que aqui Estão presentes A rodovia 255 Ela termina No trevo Da cidade De Itaporanga É por isso Que eu enfrento Todas essas estradas Enfrento Para estar junto Com vocês Para nós juntos Lutarmos Em prol Desta duplicação E eu também Posso dizer A mesma palavra A todos Que me antecederam Dizer bem assim É importante O pedágio Mas por que Que não é importante As melhorias Primeiro Para depois O pedágio Então Vamos se preocupar Com as melhorias E deixar o pedágio Para o último Mas eu sou a favor Da melhorias E da duplicação E sou contra o pedágio E sou a favor Do nosso povo Da nossa equipe E dizer ao senhor Nobre deputado Que estamos juntos Vamos juntos Não vamos se cansar Quando alguém se cansar Escute o que eu vou dizer Coloque o seu ombro Debaixo dos braços Debaixo do ombro Dos outros E vamos seguir Essa luta Porque se nós Pararmos Não vai acontecer Nada Mas se lutamos Juntos Juntos Venceremos Meu muito obrigado E que Deus abençoe A todos vocês Muito obrigado Eu agradeço Ao presidente Da câmara De Itaporanga E peço Que ele Pegue Viu Sérgio Sérgio Uma cópia Do documento Para o presidente Eu quero Eu vou fazer a leitura Rapidamente Desse ofício Que vocês estão recebendo Porque ele é muito importante É o ofício 242 de 2016 Dirigido ao presidente Da comissão de transportes E comunicação da Assembleia Com o seguinte teor E faço a leitura Para ficar registrado Nos anais Dessa reunião Na condição De coordenador Da frente parlamentar Pela duplicação Da rodovia SP255 Venho por meio Deste Dar conhecimento Aos deputados Membros Da comissão De transportes E comunicações Do inteiro teor Das moções Aprovadas Nas câmaras Municipais De Avaré Barra Bonita E São Manuel Por meio Das quais Vereadores De diferentes Partidos políticos Requerem Que a Assembleia Legislativa De São Paulo Propicie Urgente discussão Em audiência Pública Sobre a expansão Em curso Do programa De concessão De rodovias Paulistas Em especial No que se refere A rodovia SP255 Caso assim Entendam Os nobres Pares Propõe-se Que sejam Convidados Para dela Participarem O secretário De estado De logística E transportes O superintendente Do departamento De estradas De rodagem E o diretor Geral Da agência Reguladora De transportes Artesp Na oportunidade Reitero a vossa excelência E aos demais membros Da comissão Meus cumprimentos Pelo trabalho realizado Este requerimento Está na pauta Da comissão Da próxima terça-feira Dia 3 As 15 horas As 15 horas Na assembleia Será votado Na próxima terça-feira Desde que haja Quórum Na comissão De transportes Daí porque Se houver Alguma disposição Ou possibilidade Das senhoras E dos senhores Entrarem em contato Com os respectivos Deputados Do seu partido Seria muito interessante Para que a gente Possa ter Se possível Uma decisão Unânime Na comissão De transportes Antes Ainda de nós Ouvirmos A delegação Porque se trata De uma delegação De avaré Obrigado pela presença Dos vereadores Nós vamos ouvir aqui O Márcio Almeida Jaú Que é o presidente Da associação Base de apoio Ideal PX Boa noite a todos Na pessoa Dessa presidente Da casa Que nos acolhe Hoje aqui A vereadora Krell Forkin Cumprimento A todos os vereadores Quero Para Cumprimentar Também A prefeita Adele De Bariri Cumprimentar Os vice-prefeitos Aqui presentes E agradecer A presença Desse que já é Acho que Um soldado Aqui da cidade De Jaú Na luta Dessa duplicação Dessa rodovia Que tanto mata Como falou bem O capitão Lemes A realidade A rodovia Já está Saturada Já não suporta Mais O trânsito Desses veículos Que trafegam Aí Nessas 24 horas Cana de açúcar Soja Milho E todos os outros Caro deputado Não vou me estender Muito não É Da última reunião Que a gente esteve Em Itaí A gente voltou Para Jaú E a gente topou Com um acidente Com vítima fatal Duas pessoas Perderam a vida E aquilo nos Sensibilizou muito A base Ideal PX A qual a gente Eu e mais O sargento da reserva O Rocha Que compõe comigo A base Ideal PX Voltamos para a cidade De Itaí Fazer algumas Vistorias lá E topamos Com uma Praca Do governador Do estado De São Paulo Iniciando Verbas Na casa De 6 milhões De 700 e poucos Mil reais Para a conservação Daquela rodovia Os vereadores Aqui de Itaí Estão presentes Gente A nossa SP255 Aqui Está Com problema Mas vocês Estão Na roleta russa Nós Vamos encaminhar Ao senhor Alguns ofícios Cobrando Do DR De Itapetininga E do DR De estado De São Paulo Aonde Foram gastos Aproximadamente Hoje Está na casa De 26 milhões De reais Em conservação Sabendo Que a gente Tirou Naquela região Mais de 150 fotos E a Praca Mais nova É de 2013 Aonde Não tem Acostamento Aonde Caro deputado Aqui também Vai nesse Ofício Para que Peça Para que Os engenheiros Do DR Daquela cidade Façam uma vistoria Urgentemente No KM 292 Mais 800 Aonde Existe uma Passagem De água Totalmente Assoreada E a pista Está trincada E está Afundando Naquele local Vamos pedir Também Caro deputado Nesse mesmo Ofício Que vai ser Entregue Ao senhor Que o DR Daquele local Explique E forneça Ao senhor O contrato Dessa execução De obra Onde está sendo Aplicado Esse dinheiro De que forma Está sendo Aplicado Esse dinheiro Sendo que Quase 26 Milhões De reais Consta No diário Oficial E quero Já Deixar Claro Que o mesmo Ofício Que a gente Está entregando Para o caro Deputado Neder A gente vai Protocolar No Ministério Público Da cidade De Itaí E vamos Dar ciência Também A procuradoria Do Ministério Público Em São Paulo Porque Nós Não podemos Aceitar Gente Uma rodovia Que tanto mata Que tanto Destrói Famílias Que tanto Ceifam Vidas Nós temos Que nos unirmos Aqui Independente De sigra Partidária Independente De religião Independente De qual Fora A nossa Situação Lutarmos Por essa Rodovia Segura E quero Pedir O apoio Do pessoal De Itaí Nessa luta Conosco No trabalho Voluntário Dessa associação A qual eu tenho Orgulho De representar Aqui na cidade De Jaú Agradeço A presença De todos E vamos Continuar Lutando Na Nossa região Aqui na cidade De Jaú O DR O DR Fez uma coisa Que até dei ciência Ao capitão Lemes Que não tinha Conhecimento Ele proibiu Os caminhões Canavieiros De utilizar O viaduto Da 294 Aí Começaram-se A pular a pista Próximo ao condomínio Framboyan Mandei a Filmagem Para o deputado Também E dei ciência Ao ministério Público Porque o DR Está brincando De roleta russa Com nós Aqui A gente não Pode aceitar Mais essa forma Então Caro deputado Está aí nos ofícios Cinco ofícios Encaminhado o senhor Que o senhor Peça também Explicações Ao DR De São Paulo Por que Dessa restrição Aonde ele proíbe O caminhão De utilizar Um dispositivo Seguro E impede Para que os caminhões Pulem A rodovia Obrigado a todos Contem conosco E nós lutamos A favor da vida Por uma rodovia segura Muito obrigado Ao Márcio Almeida Que é presidente Da associação Base de apoio Ideal PX Eu recebo aqui Os documentos Se houver Duas vezes Depois eu assino O recebimento E nós estamos Providenciando aqui A retirada Da cópia De um documento Que eu achei Muito interessante Que são perguntas Feitas pelos vereadores De Itanhaém Que entregues Ao governador Geraldo Alckmin Tiveram como Subproduto A decisão De cancelar A instalação De praça De pedágio Então vejam Que são vereadores De Itanhaém Que fazem perguntas Muito objetivas E que eu acho Que servem A todos os municípios Aqui Então eu peço Que os vereadores Antes de se ausentarem Peguem pelo menos Uma cópia Desse material Porque eu acho Que é interessante Ser discutido No nome de cada Uma das câmaras Vamos agora Ouvir Os vereadores De Avaré Começando pelo Doutor Ernesto Albuquerque Enquanto o Doutor Ernesto Se dirige aqui A tribuna Quero informar Também da presença Do Celso Antônio Ferraresi Ferraresi Que representa Aqui o Rótere Clube Terra Roxa De Jaú Rótere Ou Rótere Rótere Clube Terra Roxa Boa noite a todos Boa noite Deputado Carlos Néder Parabéns pelo trabalho Presidenta Cléa Furquim É um prazer Estar aqui Pela segunda vez Eu falando em nome Dos vereadores De Avaré Os demais colegas Também irão falar Até gostaria De fazer um paralelo Do que está acontecendo No trecho De Avaré Comparado Com a promessa Que eu estou vendo Aqui Estampada Que em 2015 Veio um deputado Se não me engano Pedro Tobias Anunciar A possibilidade De duplicação Do trecho Aqui Que é um dos mais Problemáticos Em Avaré Nós temos um trecho Pedagiado Estamos sabendo Que o governador Alckmin Parece que vai estar Este final de semana Já anunciando A duplicação Lá do trecho E interessante Lá que são 7,5 quilômetros E deverá custar 170 milhões E o trecho Pedagiado Eu estava vendo Aqui Que aqui seriam Acabou não acontecendo 22 quilômetros 150 milhões A um ano atrás Então Não sei se eu sou Ruim de matemática Matemática Não é meu forte Mas eu achei curiosa Essa comparação Lá o trecho É pedagiado 7,5 quilômetros 170 milhões Vamos assinar Esses dias Esse contrato E aqui Seria 150 milhões E 22 quilômetros Queria também dizer Que essas Três últimas Vítimas Que morreram Esses últimos dias São todas A Avaré E quando a gente Olha a estatística A gente Se baseia no número Mas obviamente Muito mais Do que o número São pessoas Eu Um dos casos Particularmente Eu vou Como eu sou Médico pediatra De profissão Uma das pessoas Que faleceram Foi sepultada Ontem Uma senhora De 58 anos Que eu acompanhei A trajetória Dos filhos Dessa senhora E essa senhora Teve duas fatalidades Assim Muito raras Ela perdeu Uma criança Que eu acompanhei Com tumor raríssimo De medula óssea De medula espinal Tumor de caldo equina Isso já há algum tempo Atrás E tempos atrás Também Perdeu uma menininha De três anos Com tumor maligno De ovário Que eu acompanhei Essa senhora Agora aos 58 anos É vitimada Aqui pertinho Se não me engano Em Garassu Num acidente Então Mais do que estatística A gente tem Obviamente Que lembrar Que numa estrada Como bem disse O comandante Uma estrada saturada Isso não pode Continuar acontecendo Então Estou citando Esse fato Porque as vezes O número frio Não diz nada Mas a realidade É muito mais profunda Do que Um simples número Então Dessa maneira Obviamente Ninguém poderia ser contra A duplicação Todo mundo aqui É a favor Certamente Que a imensa maioria É contra também O pedágio Que realmente E essa pessoa Só para complementar Vinha até Jáú Justamente Para acompanhar O irmão dela Que estava em tratamento Ocológico Também Então veja bem Ela para ajudar O irmão Que estava em tratamento Acabou Perdendo a vida Nessa estrada Que Certamente A gente pode dizer Que é uma estrada Da morte Como muitas outras Que nós temos No Brasil Então Queria deixar A minha posição Pessoal Certamente Eu acho Que é quase Um consenso A gente Obviamente A favor Da duplicação E contra O pedágio Obrigado Eu gostaria Eu gostaria Só gostaria Que nos esclarecesse O governador Estará em Avaré Ou vai ser assinado No Palácio Foi cancelado Mas é a informação Que eu tinha Que iria Nesse final de semana Mas pelo que estão Dizendo aqui Não Foi suspenso Foi cancelado Quer dizer Ele não irá Não irá Mas a assinatura Será feita no Palácio Então Então O Barreto Certamente Depois complementa A informação Que eu não tenho Eu acho que depois Do encaminhamento A gente poderia pensar Como vocês poderiam Nos ajudar Estando presentes Lá Ok Eu acho que cada município Aqui representado Devia levar Um representante Lá Aproveitar esse ato Também Cobrar do próprio governador Tá certo Então eu me despeço aqui E bom trabalho a todos Obrigado Eu agradeço Ao doutor Ernesto E convido agora O Francisco Barreto Para se pronunciar Francisco Barreto De Monte Neto Vereador também De Avaré Boa noite Senhora presidente Nós vereadores De Avaré Agradecemos Pelo convite Boa noite Comandante João Carlos Deputado Carlos Néder Demais autoridades Vice-prefeito Prefeito Vereadores Em nome do Geraldo Carvoeiro De Garaçu Do Tietê Eu cumprimento Todos os vereadores E cumprimento Todo o público Aqui presente Deputado Realmente estava Marcado para O governador Está em Avaré Para assinatura Desse contrato Mas Vai ser Em São Paulo Não sabemos A data Hoje o prefeito Poio Por volta das 16 horas Estava recebendo Uns representantes Da CCR Vias E a reunião Terminou tarde A gente Vem embora Não sabemos Resultados Só sabemos Que realmente A assinatura Vai ser Em São Paulo Eu queria Chamar a atenção Faz três anos Que a gente Está nessa luta E a gente Não vê nada Acontecendo Você sabe Por que Aconteceu Em Avaré Porque lá tem Um pedágio E não vai sair Dinheiro Dos cofres públicos Apenas Estenderam Os anos De contrato Dessa De exploração Então na verdade Não está saindo Dinheiro Dos cofres públicos Era de 30 anos Vai passar 40 Não sei qual é a data Mas eu queria Chamar a atenção Na última reunião Que nós estivemos Aqui Senhora Presidente Foi uma sexta-feira Chuvosa Não me Não me Recordo o dia Assim A data do dia Mas era uma Sexta-feira Chuvosa Estava eu Vereador Ernesto E o vereador Estático Que não está presente E nós recebemos Um telefonema De Avaré Onde tinha ocorrido Um acidente E nesse acidente Sete vidas Naquela noite Quatro vidas Do estado De Minas Gerais E três E três Avaréenses E hoje Nós estamos aqui Foi enterrado Dois Avaréenses Hoje de manhã Às dez horas E ontem Às dezessete horas Foi enterrado Essa senhora Dorana Então Para você ver Que não é uma coincidência Isso é um fato Que vem sendo Rotineiro Nós temos ali Uma região Onde nós temos Uma represa E toda a população Quando é sexta Sábado e domingo A maioria Vai para a represa Não precisa Aqui falar As pessoas vão Para a represa Acaba exagerando Usa De bebida Infelizmente Isso acontece Então nós temos Uma região muito perigosa Muito perigosa E Nós de Avaré Sabemos Que vocês De Jaú Foi os primeiros Foi os prioneiros A começar esse trabalho E a gente percebe Que Jaú Não andou Outras cidades Da região Não andou Igaraçu Não andou E por que Que Avaré andou Simplesmente Itaí Não andou Na Isaías Só pela praça De pedágio E eu lembro Do seu discurso Geraldo Quando você falou Você chamou A atenção E é isso que está Acontecendo Próximo das eleições Nos enche De esperança Chega Chega Vai acontecer Vai acontecer Isso vai vir Vai acontecer E nada Acontece Então eu queria Chamar a atenção Por que Que está Sendo duplicado O trecho De Avaré Que é de 7 km de beijo Simplesmente Porque nós temos Porque nós temos Uma praça De pedágio E esse contrato Foi alongado Só por isso Então deputado Parabéns pelo seu trabalho A Avaré agradece Porque pelo menos A Avaré Foi contemplado Mas não é isso Que vai deixar A gente contente Nós sabemos De toda Essa região Temos Avaréenses E todos os municípios Ali de Cerco Vizinhos Que vem pra Ajaú Quase todos os dias Todos os dias Eu mesmo Particularmente Sempre venho a Ajaú E nós sabemos O perigo Que é essa cidade Essa estrada Então A Avaré Não é porque duplicou O trecho urbano Que nós vamos parar De participar Conte com nós Está junto Não vamos parar Uma boa noite a todos Antes do Vereador Barreto Sair da tribuna Primeiro Quero Elogiar Para a participação Dos vereadores De Avaré Sempre Nos ajudando E reuniões Que fizemos lá Mas eu tenho Uma dúvida Quantos anos Vocês tiveram O pedágio Instalado Ali No trecho De Avaré E se não me engano São nove quilômetros Que vocês Reivindicavam Que fossem Duplicados E vocês vão ter Um trecho De dois quilômetros E meio É isso Nós temos Da Castelo Branco Até Avaré Onde é instalado Esse pedágio Dezenove quilômetros Dezenove Dezenove quilômetros O trecho que vai ser duplicado Vai ser sete quilômetros e meio Que é o trecho urbano A cidade A estrada está passando A rodovia passa por dentro De Avaré A cidade cresceu A metade A metade de um bairro Fica de um lado As empresas E o trânsito Praticamente muito perigoso Passa por dentro De nossa cidade E de Avaré Até a ponte De Itaí A represa De Itaí Nós temos 20 quilômetros Que é os trechos Mais perigosos Ali naquela região E essa praça Lá da CCR Está instalada Há quanto tempo Só para ter uma noção Creio que uns 8, 10 anos Quanto? 15 anos 15 anos 15 anos Só para nós analisarmos Quer dizer Se instalou a praça De pedágio 15 anos depois Está vindo a duplicação Não do trecho total Mas de Sete quilômetros e meio Que é uma conquista De vocês O prefeito Poio Participou de várias reuniões Conosco Mas é necessário Que a gente avalie Também o tempo Que leva Entre arrecadar O recurso E investir Na melhoria Da rodovia Pelo menos lá Foi assim Obrigado Muito obrigado A todos Boa noite Então vamos ouvir O vereador Marcelo José Ortega Que é o último Representante de Avaré A todos vocês Boa noite Saudar aqui A presidente Cléo Comandante João Carlos Deputado Estadual Carlos O público O público Na pessoa Do Maninho E do Reinaldo De Avaré A imprensa O saboguinho Está aqui também É avareense Meu assessor André Camargo Também está presente O doutor Ernesto Barreto falaram Com muita propriedade Em relação às circunstâncias A duplicação A duplicação 255 Tem um escritor americano Que é o Benjamin Barber Ele fala que as decisões locais Devem ser tomadas Devem ser tomadas pelas instâncias inferiores e locais Quem tem mais envolvimento com a situação É quem tem que decidir No caso os municípios interessados Na duplicação da 255 Ele fala isso E fala também de um parlamento regional Então eu estou aqui vivenciando uma situação Ensinada pelo Benjamin Barber De que as decisões devem ser tomadas Por quem convive com o problema Então parabéns ao deputado pelo trabalho De unificar as cidades De trazer esse debate importante Através dos parlamentos municipais E isso é um trabalho bacana Que valoriza o vereador O parlamento Dá voz às comunidades locais E o que liga Itaporanga até Jaú A distante Itaporanga a Jaú Além da rodovia Liga a causa Pela duplicação Uma rodovia mais segura Uma rodovia com Situação melhor para tráfego A Varé está Da Caçal do Branco A 15 minutos Da Marechal Rondon A 25 minutos Da Raposo Tavares Também a 20, 25 minutos A Varé tem uma boa Está bem localizada geograficamente Ela tem como escoar a produção Caso ali exista Mas tem ali um afunilamento Na própria cidade Para transporte de cargas Caso ela venha a existir E também para receber os turistas Quantos casos de turistas Que morreram em Avaré Em fins de semana prolongado Em feriados prolongados Então nós defendemos essa causa E a diferença E a diferença De Avaré para a Jaú É que a Avaré já tem o pedágio Há 15 anos Nós temos a praça em Avaré Que arrecada Muito Muito dinheiro E nós temos que entender também Que por trás Dessa proposta De pedagiar Jaú Barra Bonita Existe um interesse Poderoso Econômico O pedágio É uma oportunidade De negócio Para vários investidores Que querem apenas o lucro Investem o dinheiro E querem ter o retorno Então quando falamos De pedágio Você pode imaginar Algumas circunstâncias Que o rodeiam E que envolvem Capital financeiro Interesse comercial Econômico E nós queremos também Deixar aqui a mensagem Para a Câmara Municipal de Jaú Avaré Enfrentou uma situação De penitenciárias Antigamente Era Praxe do governo De São Paulo Construir penitenciárias Em Avaré Avaré criou uma lei municipal Até porque É necessário Um alvarado município Autorizando o uso da terra E tal Proibindo instalação De penitenciárias Na cidade Nunca mais Falaram De penitenciária A presídios Em Avaré Que é uma instância turística Eu sugiro A Câmara Municipal de Jaú Que tome algumas atitudes Em relação ao pedágio A primeira coisa É participar Da audiência pública Que deve preceder A concessão A lei das PPPs Ela fala Que cada concessão Deve ser precedida Para um debate Entre os interessados Quando marcarem Esse evento Que é um evento Que tem um critério formal Ele tem que existir Para haver a concessão Você tem que participar Em peso Mobilizar todo mundo Aqui em Jaú Para participar E dizer não ao pedágio A segunda situação É vocês Aprovar uma lei municipal Proibindo A instalação De uma Praça de pedágio Obstáculos Vocês tem que colocar Obstáculos Em relação ao pedágio Essa lei municipal É simples Dois, três artigos Você consegue dizer não Ao pedágio Com isso O município Não vai conceder Alvará Até porque pedágio Recolhe ISS É uma forma De colocar um obstáculo E dizer não Ao pedágio Nós desejamos Que vocês tenham Muito sucesso Nessa empreitada E que vocês Consigam duplicar A rodovia Dar mais segurança Aqueles que usam Desse canal De transporte A todos vocês Boa noite Cumpri meu tempo Lá cinco minutos Por favor Eu peço que fique Mais um pouquinho Na tribuna Foi abordado Um assunto Correlato Que é a questão Das unidades Prisionais Eu aprovei Na assembleia Em duas comissões A comissão De assuntos Penitenciários E a comissão De assuntos Municipais E metropolitanos A realização De uma audiência Pública Para nós discutirmos Quais são os critérios Para a instalação De unidades Prisionais Nas várias regiões Administrativas Do estado Todos sabemos Que o secretário De administração Penitenciária Ele é de Avaré E uma vez Aprovada Esta audiência Nas duas comissões Ela já está Autorizada Pela assembleia Eu perguntei Ao secretário Se ele concordaria Em nós fazermos Essa audiência Em Avaré Ele não concordou E ele disse Que ele aceitaria Participar de uma audiência Na assembleia Legislativa Entre insistir Em fazer audiência Em Avaré E fazer audiência Na assembleia Eu optei Por fazer audiência Na assembleia E nós sabemos O que antecedeu Essa proposta Quando propõe Instalar Uma unidade Prisional Um centro De detenção Provisória Como a comunidade Local Foi ouvida Como é que A decisão Foi tomada Então Faz sentido Você estabelecer Uma correlação Entre as duas Questões Obrigado E pela sua Participação E A vereadora Letícia Castaldi Está contundida Ali Usando uma tipóia E eu como médico Não poderia deixar De passá-la Na frente Dos cavaleiros Que certamente Vão compreender Que ela deva Falar em seguida Obrigado Muito boa noite A todos Eu agradeço A quebra de protocolo Porque realmente Estou com ombro lesionado E estou sentindo Um pouco de dor Boa noite Presidente Dessa casa Minha colega Cléo Furquim Boa noite Deputado Carlos Neder Comandante Da Polícia Militar Rodoviária Eu trago o apoio Da nossa cidade São Manuel A essa causa Tão nobre Quanto a duplicação Da SP 255 Mas nesses debates Nós já tivemos Um debate Em São Manuel Há tempos atrás A gente vê Que muitas vezes O valor econômico Se sobrepõe O valor à vida Porque agora nós temos aí A questão da imposição De praças de pedágio Para que seja Então finalizada a duplicação Não é isso que a gente quer A gente quer realmente A duplicação Da SP 255 E depois a gente discute A questão do pedágio Também não é isso que a gente tem um debate Também não podemos deixar De pensar que uma estrada pedagiada Ela traz muito mais benefícios E muito mais cuidados Dentro dessa estrada Mas esse não é o momento De a gente discutir isso Vamos unir forças Eu acho que todas as câmaras Todos nós vereadores Trago também o apoio Do deputado federal Milton Monte Que se colocou à disposição Para estar colaborando Com aquilo que precisar Para que a gente mude Esse estigma De rodovia da morte Para realmente Uma rodovia aí Do progresso É isso que a gente quer Para a nossa região Tá bom? Muito obrigada Parabéns pelo seu trabalho À frente parlamentar Aí dessa duplicação Deputada E a gente coloca São Manuel À disposição Aquilo que precisar Tá bom? Muito obrigada Eu agradeço muito A vereadora Letícia Que mesmo com esse problema Fez questão de vir até aqui E reitera A oferta De que uma próxima reunião Nossa seja feita Na querida cidade De São Manuel Muito obrigado Vamos ouvir O vereador José Aparecido Do Santos De Bariri Por favor Senhoras e senhores Senhoras e senhores Digníssima amiga E prefeita Da cidade de Bariri A quem me concedeu A honra De fazer parte Da sua equipe E que eu procuro Com todo esforço Com todo esforço Com toda atenção Desenvolver as nossas atividades Para beneficiar diretamente A nossa comunidade Eu fui pego de surpresa Porque não sou o vereador Não tenho o dom da oratória Como os demais Mas eu vou aproveitar O momento E dizer Que o Brasil Está sim Entre os campeões De acidentes De trânsito Seifa vida De idosos Jovens Principalmente jovens E crianças Ainda pouco Uma vereadora Perguntou Quanto vale uma vida Quanto vale Um ser humano Machucado Em acidente de trânsito Pois bem A única coisa Que eu posso dizer Para vocês É que O acidente de trânsito Ocorre Por três causas Negligência Imperícia E imprudência Interessante também Que nós temos lá O esforço legal A fiscalização E a educação Nós estamos preocupados Aqui Com os pedágios E eu entendo Eu sou contra A instalação De pedágio Chega de nós Brasileiros Sermos extorquidos Pelo governo Porque hoje Para sair Numa cidade Como Bariri E se deslocar Até a capital O preço Que você paga Do pedágio Se equivale Ao preço Do consumo Da gasolina Sem contar Que Não é só O consumo Da gasolina Temos também O consumo Da nossa vida Que está em jogo Gostaria Que se colocasse Também Nessa questão Do pedágio Um artigozinho Alguma coisa Que dissesse Sobre a educação Vamos educar Nós Brasileiros Porque sempre Temos A questão De Aquele jeitinho E esse jeitinho Na rodovia Tem ceifado Vidas Então Unamos Também Não somente Na questão Financeira Do pedágio O pagamento Do pedágio Unamos Também Na questão Da educação Ensinar Nossas crianças Nossos jovens A transitar Não só Na rodovia Mas também Frente A escola Na rua No dia a dia E independente Disso Também Seu deputado Cutucar Nosso vereador Nosso governador E dizer Que está Uma vergonha A segurança Pública Aqui na nossa Região Falta Gente Falta Ser humano Falta Efetivo E que E o mais Importante Falta Dinheiro Para pagar A esses Pais De famílias Que estão Morrendo Todos os Dias Para dar A segurança Tão necessária Aos nossos Munícipes Nós Estamos Eu digo Nós Porque Eu sou Militar Sou subtenente Da polícia Militar Há dois Anos Sem reajuste Salarial Estamos Completamente Desmotivados Por que não Também Somarmos Nesta Comissão E a gente Poder fazer Alguma coisa Para esses Profissionais Da segurança Agradeço Mais uma vez A oportunidade Do deputado Do nosso Comandante Que está aqui Cléo Forquinho Prazer enorme Conhecê-lo Vim falar E do meu Amigo Formigão Muito obrigado A todos Boa noite E até uma outra Oportunidade Se Deus assim Permitir Bariri está À disposição Né prefeita De toda essa Comunidade Que estão aqui Presentes Obrigado Eu quero Fazer uma Uma correção Porque O José Aparecido Santo Que Acaba De se pronunciar Ele é o Diretor de trânsito De Bariri Veio acompanhando A prefeita E eu já o elegi Vereador Né Então não sei Se ele é um Futuro candidato A vereador Mas já foi lançado Aqui Espero não ter criado Nenhum problema Político na cidade E De maneira corajosa Ele aborda O problema Da segurança Pública Da remuneração Dos policiais Militares E essa é uma questão Que tem sido objeto De uma discussão Permanente Na assembleia Que é Um decreto Que foi editado E que impede Nomeações Recuperação De perdas salariais E que Não é razoável Que isso seja assim Em especial Nesta área Em que vocês atuam Nós vamos Ouvir agora A vereadora Crista Pelican Teixeira De Barra Bonita E que Pode ser É que eu achei Que você fosse falar Da iniciativa Que você tomou Da Da resposta Que recebeu Tem certeza Que não quer? Não chegou Resposta Pior ainda Muito bem Gente Então nós vamos O Niles Zambello Júnior Que é o presidente Da câmara Que nos recepcionou Também com uma grande Participação de vereadores De Barra Bonita Foi a reunião Anterior a essa Que nós fizemos E eles produziram Da mesma forma Que São Manuel E a Varé Um documento Muito importante Que foi encaminhado Ao governador A secretários Ao presidente Da Assembleia Acho que vocês vão Falar sobre isso E eu aproveito Para depois nós Sabermos Se há outras câmaras Municipais Que estão produzindo Também emoções Para que Elas sejam Encaminhadas Ao presidente Da Assembleia E também Ao governador Boa noite Vereador Acleo Presidente Da câmara De Jaú Ao deputado Todos os Agentes políticos E a sociedade civil Que se encontra aqui Eu vou pedir 10 minutos Então Porque tem os 5 Da vereadora Brincadeira Bom Como foi dito Nós fizemos Já Todos sabem Da nossa luta Começou 2011 2012 Certo 2013 Nós tivemos Nesta casa Inclusive Eu distribuí A todos os senhores Uma cópia Que eu tirei Hoje à tarde Do site Do deputado Certo Está no site dele Isso daí Até hoje ainda Copiei Certo E Pus para vocês Da Da promessa Que foi Nos dada aqui No dia 8 De agosto De 2013 Certo E faço questão De começar por aí Para a gente poder Explicar O porquê O não ao pedágio Então no dia 8 De agosto Certo Nós estivemos Aqui Nos reunindo Numa Primeira Fase Da Da Formação Da frente Parlamentar E estiveram Presentes Aqui o deputado Pedro Tobias Juntamente com O prefeito De Barra Bonita O prefeito De Jaú E que nos disseram Não Não se precisa Se preocupar Não faça Frente Parlamentar Não precisa Nada disso Governador Já prometeu Está certo Está acertado Já Está tudo certo Não precisa Fazer mais nada Certo Está tudo certo Início das obras Previsto para fevereiro De 2015 E prazo da conclusão Em 18 meses Já era para estar Acabando Então A nossa luta Continua ainda Hoje Depois De todas As promessas Depois De todos Os compromissos Sendo Pela Duplicação Porque Está na promessa E a duplicação Até agora Apesar De que nós Temos informações Desencontradas Das próprias Secretarias Do governo Lá em Barra Bonita O pessoal do DR Falou Que desconhecia Que desconhecia O projeto Certo Depois Agora Já veio Uma outra Informação De que está Em elaboração O projeto E na realidade O projeto Já tem O projeto Ele foi feito Dentro do prazo Prometido Ele foi Contratado Foi investido Quase 5 milhões De reais No projeto Apesar que nós Não vimos também Mas tem O projeto tem Certo E aí você vê Eu acho que o que acontece Na realidade Em todos os níveis A gente vê lá em Brasília A quantidade de cargos Que tem Secretarias E ministérios E aí quando a gente Pega No estado de São Paulo Nós temos DR Aí nós temos Artesp E agora Foi até uma novidade Para mim Porque O É A resposta Que veio Para o deputado Foi de uma secretaria Como que é Secretaria Eu estou Perdido É Secretaria Estadual De Logística E Transportes Então você vê Secretaria Estadual De Logística E Transportes Artesp Que é a agência De transporte Do estado E o DR Que é o departamento De estrada De rodagem São Aí São no mínimo Já Nós estamos vendo Três Três Órgãos E que pelo jeito Eles não se entendem Nem entre eles Porque ninguém sabe Cada um dá uma informação Certo Desencontrada Agora Como disse no começo O pedágio Nós somos contra Não só pelo fator financeiro Mas porque Não foi isso Que nos foi prometido Não era esse O compromisso Que nós tínhamos Certo O compromisso Era que se fosse Feito Certo A duplicação Palavras aqui Do deputado O governo Está de parabéns Por devolver Em forma De investimentos Parte do dinheiro Pago pela população Em impostos Certo E aqui O imposto Pago pelo cidadão Volta em forma De novas escolas Novas creches Novas estradas Investimentos em saúde Moradia Enfim Desenvolvimento do estado Então é isso Que nós queremos exigir Continuar exigindo A duplicação E com recursos Provenientes Dos impostos Que nós já pagamos Certo A discussão Depois Do pedágio Sim Do pedágio Não Nós vamos Voltar a discutir Mais pra frente Mas a duplicação É um compromisso Milhares de votos Foram despendidos Para o governador Para o deputado Certo Para os próprios Prefeitos Que agora vão vir aqui Pedir voto Pra população novamente E é bem capaz Deputado De acontecer o seguinte Desculpe aí Eu passar o tempo Mas É capaz De acontecer o seguinte Certo Daqui Dois, três meses A hora que faltar um mês Pra Pra eleição Municipal Virem os mesmos Prefeitos Aqui Batendo o peito Nós conseguimos Que não vai ter Mais pedágio Certo Então O trabalho Que vocês Vereadores O trabalho Que a frente Parlamentar Tá fazendo Não serve De nada Certo Nós Ah nós Fomos lá Como eles conseguiram A duplicação Que não veio Também Eles vão bater no peito Ó nós conseguimos Não vai ter mais pedágio E usa como foi dito Por vários aqui Como palanque eleitoral Isso também Nós não vamos poder demitir Certo Então vamos continuar Na luta Na batalha Mandamos A nossa moção De apelo Para todos Infelizmente Mais uma vez A Artesp Não esteve presente Mas Continuando na luta Os vereadores De Barra Bonita Sempre estarão presentes Independente Já disse lá Os outros trechos Que forem necessários Lá na ponta Do estado Certo Nós estaremos Acompanhando Estaremos apoiando Muito obrigado Obrigado Eu agradeço Ao presidente da Câmara Vereador Niles Andelo Júnior E também A vereadora Crista Pelican Teixeira Que abriu mão De usar a tribuna E todos esses documentos Da imprensa local Regional Que tratam Da SP255 Depois nós gostaríamos De receber cópia Por exemplo Foi feita uma grande reunião Lá em Barra Bonita Repercutiu na imprensa Nós estamos requisitando Os vídeos correspondentes Das TVs Câmaras E esse registro Vai para a TV Assembleia Que vai organizar Um grande evento lá Veiculando Inclusive essas matérias Mas se houver Matéria também Da imprensa escrita Ou que vocês tenham De rádios Nós gostaríamos De receber cópia Vamos Obrigado A participação De Barra Bonita Vamos ouvir Igarassu do Tietê Pelo presidente Da Câmara Vereador Aparecido Jovanir Pena Júnior Boa noite Excelentíssima senhora Presidente Krelfer K Por presidir Essa sessão Juntamente com O nosso deputado Doutor Carlos Néder Meu cumprimento também Ao comandante Lemes Que também Passou a participar De todas as reuniões Que estamos realizando Meu cumprimento A prefeita Também em nome da mesma Eu quero cumprimentar Todos os prefeitos E vice-prefeitos Aqui presentes Quero cumprimentar Todos os vereadores Da cidade De Jaú Nossos amigos Cumprimentar A vereadora De Barra Bonita Crista Pelican Teixeira Pelo qual Em seu nome Eu quero cumprimentar Todos os vereadores Aqui presentes Quero dizer Senhor deputado Que Igarassu do Tietê Faz presente aqui Juntamente comigo E o vereador Geraldo Carvoeiro Que Quando eu disse Que vinha para Jaú Ele falou Eu também vou ajudar Esse povo Que sempre Trabalhou pela duplicação Da nossa estrada Quero cumprimentar Pessoal do PX Através do Márcio Pessoal do Rota De Jaú Senhoras e senhores Aqui presentes Quero dizer Senhor deputado Que nós Elaboramos Uma moção De apelo Para o governador Do estado Pedindo para que Não seja construído O pedágio Na nossa região Nós colocamos Eu e o vereador Geraldo Carvoeiro Colocamos na câmara Foi aprovado E nós enviamos Para Para o governador E depois nós vamos enviar Uma cópia para o senhor Também E nós pretendemos Fazer uma outra moção Acredito que na segunda-feira Vai dar para a gente entrar Perguntando para o governador Do estado Por que o pessoal Ligado a ele Não participa Das reuniões Aqui Que essas reuniões É muito solutar Como disse o meu amigo E companheiro Presidente da câmara De Barra Bonita O Nili Zambello Que daqui a pouco Ele é capaz De mandar o pessoal Vir participar E falar Olha Nós vamos impedir Que seja Colocada A praça De pedágio Nessa Na Ensoamento A duplicação Mas A grande verdade É uma só Se nós aqui Não estivermos fazendo Essas reivindicações Essas reuniões Onde o deputado Carlos Néder Sai lá de São Paulo E vem aqui Dar uma atenção Especial para nós Nos ajudando Nós não vamos Alcançar os nossos objetivos Porque através Do deputado Estadual Que leva Nossas recomendações Para a Assembleia Legislativa Para que o governador Tome conhecimento Mesmo assim Ele nos despreza Isso por que Em épocas eleitoreiras Ele vem para cá Como vem em minha cidade O Geraldo lembra disso Lá lhe dizendo Que A SP255 Não iria mais chamar A rodovia da morte E sim Iria fazer a duplicação E não disse nada De pedágio Depois da eleição Ele quer Oferecer A nós E toda a região Aqui Que Margem A SP255 O presente de grego Esse presente de grego Construindo O pedágio Nós não queremos O povo brasileiro Já paga Imposto demais Não aguenta mais Tantos impostos Então Eu gostaria de Cumprimentar A todos Os senhores e senhoras Que participam Dessa união Cada vez fortalecendo Ainda mais Agradecer O deputado Carlos Néder Que Sempre está aqui Presente junto com a gente Para lutar E dar mais força A esse grupo Que nunca vai Que nunca vai Abandonar Nós estaremos Sempre Em cima Lutando E gritando Para que o governo Passa a escutar A gente Não só em época De eleição Mas agora também Que nós estamos Precisando dele Porque nós estamos Perdendo Muitos amigos Companheiros Estudantes Trabalhadores Pessoas que circulam Das cidades vizinhas Para os hospitais Aqui da cidade De Jaú Então nós precisamos Estar sempre lutando Para que Essa praça De pedágio Não venha a ser construída E sim A duplicação Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Então vamos ouvir também O vereador De Garaçu Do Tietê Geraldo Carvoeiro Sempre presente Em nossas reuniões Que chique Boa noite presidente Deputado Primeiramente A todos que estão aqui Vereadores Desculpe aí O meu jeito de falar Que é meio Simprão Mas eu sei o que eu falo E sei aonde colocar As palavras certas Então Quero aqui Primeiramente Agradecer a Deus Em nome de Jesus Porque Só ele Para nos ajudar A A nossa cidade E região Quero aqui Primeiramente Agradecer Jaú A qual Nos acolhe Na saúde O trabalho Na educação E demais Demais Até moradia E eu Como aqui Também Eu sou um pouco Jaúense Porque eu tenho Minha família toda Que moram aqui A qual você Acolhe Com todo carinho E eu tenho a certeza E muitas pessoas Da minha cidade Que as vezes A base da saúde Hospital A qual nós não temos A qual nós estamos aqui A quarta cidade De baixo para cima De arrecadação A qual Eu disse lá atrás Que o nosso O nosso governador Eu tinha certeza Eu tinha certeza Que a qual Eu era do PSDB E eu jurei Lá em São Paulo Que eu ia cair fora Porque eu estava Com vergonha A qual prometia E não cumpriu E não iria cumprir No prazo Que foi determinado Tá Porque não é A família dele Me desculpe Da minha expressão E falo em qualquer lugar Não é Não é a família dele Que circula Essa nossa região Eles não passam Por aqui Não De maneira alguma Então ele não sabe A situação Que lá na nossa cidade É a quarta cidade De baixo para cima De arrecadação Essa é uma cidade Humilde Carente A qual Muitas pessoas Estão passando até fome E esse infeliz Não vê isso Ele prometeu E não E não cumpriu E não está cumprindo Onde já se viu Colocar um pedágio Numa Ao redor De uma cidade Que não tem Nenhum o que comer Não tem Isso eu falo gente Porque eu ando De porta em porta Eu não ando De carro Eu ando de botina De sapatão O meu modo de trabalhar É importante Eu conheço cada um Eu dou a minha cara Para apanhar Ele não Simplesmente ele vem aqui Levam Um monte de voto E depois tem a coragem De ganhar Tirar o pão De cada um Daqueles pais de família Da minha cidade O pai de família Que não tem Nenhuma laranja Para apanhar hoje Não tem uma cana Para cortar Porque eles lá Tomaram tudo E colocaram Máquina Eu não sei O que a gente Vamos fazer Eu tinha Eu tinha até Pensando de um dia Ser prefeito Mas eu não tenho Coragem para isso Porque eu não Eu não consigo ver Tanta maldade Tanta malandragem A qual se um dia Eu for A coisa vai ser diferente Porque eu vou fazer Do meu jeito Apesar que hoje Vem ministério público Vem impressão de conta A qual vem nos prender Vem nos segurar A qual nós não podemos Fazer nada Enquanto nosso pai de família E lá na nossa cidade Humilde Passando fome Agora vem cá Barra Bonita É uma cidade que eu nasci Criei ali dentro Jaú me acolheu Barra Bonita Eu saí Fui para fora E hoje Eu estou aqui Em Garaçu do Tietê Com o maior orgulho A qual Jaú Eu estive aqui também Mas gente Nunca vi um lugar Tão difícil Igual a minha cidade De hoje Que é Garaçu do Tietê Por favor Jamais vamos ter Esse maldito pedágio Porque só eu sei O quanto esse Jaú É maravilhoso Gente Os vereadores daqui Tenham certeza Que tem orgulho daqui Porque é uma cidade Que acolhe muita gente Agora o pai de família Novamente eu vou repetir Não tem dinheiro Para vir no médico Não A nossa O nosso prefeito É muito bacana Nosso presidente da câmara Um homem honesto Digno de estar aí com a gente Nunca abandonou a gente Então por isso Eu falo para vocês Eu tenho orgulho De estar aqui em Garaçu do Tietê Eu tenho orgulho A qual Não temos Só uma coisa Dinheiro para pagar pedágio Para chegar até aqui Então por isso Vamos juntos Comandante Parabéns Pelos seus trabalhos Que eu tenho acompanhado Perdeu lá o comandante O nosso soldado Borges E mais e mais Então por isso Comandante Eu sei o quanto O senhor chega Na vossa casa E sente Que perdeu alguém Na nossa região Ou seja Qualquer lugar No estado de São Paulo Brasil ou mundo Eu sei que o senhor É um ser humano E muito Fico muito orgulhoso Da profissão Que o senhor exerce Doutor Carlos Neder Parabéns Muito parabéns Doutor E quero que cada um De vocês esteja aqui Trabalhando Vereador Que dá valor Para esse homem Um dia Lá na frente Porque é o único Que dá a cara Para apanhar Viu? Principalmente vocês Que já Que tem bastante Bota Tem bastante Mais conhecimento Que eu Eu lá na minha cidade Se eu jogar Uma vaca deitada Fica com o rabo de fora E tão pequena Que ela é Mas vocês aqui não Deu orgulho Para esse homem É um homem Que vem É verdade A qual esse homem Vem de longe Para cuidar Do nosso município Da nossa cidade Da nossa região E a qual Muito esqueceram dele Inclusive eu fui um Eu fui um A qual não esqueço mais Que eu tinha compromisso Doutor Hoje A partir de hoje Conte comigo Eu tinha vergonha De chegar até o senhor Porque a minha consciência Pesou E hoje não pesa mais Porque a partir de agora Conte comigo Pode abrir as portas Da tua casa Lá em Na Sembrega Toda semana Cada 15 dias eu estou lá Pode abrir a porta Para mim Porque hoje você tem um aliado Você tem um amigo Honesto Humilde e trabalhador Desculpe da demora Meu muito obrigado A todos Obrigado Obrigado Vereador Geraldo Carvoeiro Na verdade Não sei nada do futuro Dizem que o futuro A Deus pertence Mas Vamos ouvir Os nossos amigos De Itaí Agora eu não sei Se eu continuo Por ordem alfabética Vou começar pelo Armando Letra A Você acha melhor? Isaías Então vamos ouvir O vereador Isaías Ribeiro de Arruda Também O pessoal de Itaí Nunca nos abandonou Nesse trabalho Sempre Trazendo sugestões Em alguns momentos Até radicalizaram Lá na rodovia E eu achei Que eu ia caminhar 22 quilômetros À frente dos automóveis Quantos quilômetros Vocês caminharam lá? 11 quilômetros 11 quilômetros O senhor queria né Mas não tinha condições não Deputado Deputado Carlos Neto Presidente da Câmara Comandante Em nome dos quais Saúdo a todos os presentes Primeiramente Deputado Vou aqui ter uma sugestão Que o vereador Armando Passou Seria um resumo Ou talvez Uma prestação de contas De todas as audiências Que foram realizadas Desde o começo Da frente parlamentar Para que seja entregue Às entidades Às câmaras Prefeituras Ou seja Em todos os setores Que estão juntos Apoiando Esse trabalho Que por mais Que seja desanimador A gente acredita Que vai ter Vai ter frutos Que vamos colher dele ainda Apesar do vereador Ortega Me desanimar Porque 15 anos Receberam pedágio E agora que vão receber benefício Gente Quem conhece A nossa região Sabe E quiser conhecer O verdadeiro descaso Pegue Da Raposo Tavares Até Itaí O deputado fez Quase a pé Que ele deu uma caminhada Boa Mas vai até Itaporanga Itaí e Itaporanga São aproximadamente 100 quilômetros E é o verdadeiro descaso Para vocês terem uma ideia Tem o trecho aqui Entre São Manuel A Castelo Branco Não é bonito Não é bom O nosso é pior Tá O pessoal do PX Estiveram lá Conversei com eles Apresentou um bom trabalho Um bom levantamento Que eles fizeram E em relação Aquela placa Que existe De manutenção Da rodovia Já fizemos Esse pedido ao deputado Também Que a gente gostaria De saber Onde que era O investimento Que era feito Através daquele valor Anunciado Mas infelizmente Muito dinheiro Acredito que saia Porque o orçamento É grande Hoje a placa Anuncia em valor De 6 milhões Mas mal fazem O carpio Cortar aquele mato Que fica Tomando conta Da rodovia Uma outra coisa Que chama atenção Quando o comandante Da polícia militar Falou Em relação As mortes Na rodovia Falou numa estatística Mas Ela é Relacionada Apenas Aqueles que Perdem a vida Nos acidentes Na rodovia Ou seja Em Avaré Esse último acidente A vítima Foi socorrida E veio a falecer No hospital Então se a gente For colocar Os números Realmente De pessoas Que estão perdendo A vida Em rodovia Eu acredito Que seja Bem acima Do que o Estado Apresenta Eu gostaria De Infelizmente O presidente Da Câmara De Itaporanga Não está aqui Já foi Mas que Se a gente Pudesse novamente Fazer uma reunião Em Itaporanga Que os vereadores Aqui de Jaú Barra Bonita Ou seja Garassu Tietê Fossem até Até Itaporanga Para conhecer Realmente A situação Da nossa região Lá Que realmente É caótica É difícil Porque a gente Tem a terceirizada Que vem Até Raposo Tavares É uma paisagem Passando Ao trevo Da Raposo Que o deputado Fez uma caminhada Lá E sabe Como que muda Até A placa São colocadas Com um pedaço De pau São placas Velhas Sem falar Da questão Como eu já falei Da outra vez Lá em Barra Bonita Sobre O acostamento Mas é Um corredor Mesmo Que você passa E tem que pedir A Deus Que guarde Na ida Na vinda Ou Naquele momento Que você está passando Porque Realmente Um descuido Ali é fatal E Se precisar Sair no acostamento Principalmente Quem não conhece A região Ele pode ter Sérios danos Então A gente vai Continuar nessa luta Eu acredito Deputado Que Que há De iluminar Não só o coração Mas como a mente Do governador Porque Voto Voto Eles levam E levam muitos E o retorno Que a gente precisa Infelizmente Eu não tenho Então fica aí Essa é A minha posição É a posição Dos vereadores Itaí E A gente pede Que dê tudo certo Que realmente Venha a ter alguma melhoria Agora em relação ao pedágio Espero que não Que não também Porque Se a gente for esperar 15 anos Para ter a melhoria Prefiro que não tenha Então sou contra o pedágio Obrigado Eu queria entender Vereador Isaías Vocês vão votar Na segunda Uma moção É isso? Pretendem votar Na segunda Uma moção? Desculpa Até eu peguei lá Para falar Sim Vai ser votada A moção Na segunda Feira E já estaremos Encaminhando também Para São Paulo Obrigado Então Oi? Não sei Pois não Eu gostaria De fazer uma Uma pontuação A respeito da fala Do nobre vereador Ele disse uma coisa Que a gente tem Que tomar cuidado Ele disse Que o número De pessoas Que morrem Na rodovia É realmente Maior Do que aquele Que o Estado Divulga Nós tivemos Oportunidade De falar isto Lá na Na audiência Da Barra Bonita Que existe Uma diferença Conceitual Para os fins De registro Que nós fazemos Vítima fatal De acidente De trânsito É aquela que morre No local Ou Imediatamente Após E Depois De fechado O atendimento Da ocorrência Não se muda Mais a natureza E eu fico feliz Porque nós temos Médico aqui presente Doutor Uma satisfação Mas pela norma Brasileira Pela ABNT Vítima fatal De acidente De trânsito É aquela que morre Em decorrência Do acidente Até 30 dias Após o evento E não se conta Isso Não se contabiliza Isso A estatística Mais próxima Da realidade É tirada Do data SUS Pelo sistema Único De saúde Mas não Dos boletins De ocorrência Não tem como Saber isso Nós não temos Como Acompanhar Todas as vítimas Pelos próximos 30 dias Para ver o que Aconteceu Com elas Então assim Existe uma divergência Existe Mas não é uma má fé Nem de quem Presta o atendimento E nem do Estado Que divulga a estatística Ok Obrigado Obrigado pelo esclarecimento A gente agradece Novamente a participação Do vereador Armando Camilo Martins De Itaí E eu convido O vereador Silvio Caçu Também de Itaí Para se pronunciar Senhora Presidente Comandante Deputado É um prazer Estar aqui em Jaú E acho que é Pela segunda vez Que eu participo Em Itaí E aqui em Jaú Vou estar participando Mais vezes E apoiando Sou totalmente Contra A implantação De praça De pedágio Também Porque eu acho Que Isso é um absurdo É um Adentrar no bolso Dos munícipes Sem a permissão Deles E Eu na minha cidade Eu sou motorista De ambulância E Já passei Já vim muitas vezes Aqui em Jaú Amaral Carvalho Bauru E O trecho Que nem o vereador Isaías acabou de Mencionar aqui Até O trevo De São Manuel E até A praça de pedágio De De Avaré É um caos E do trevo De Itaí Até Os outros municípios É calamitoso Até o governador De estado Teve uma época Por lá E Ele acabou De Van De Van De Avaré Para Itaí Ele Mandou repasse Para recapiar E dar uma melhorada Mas faz muitos anos Isso E Itaí E o município E esses municípios Ficaram esquecidos E É um lamento As perdas de vida Que nós temos Nessa rodovia Motoristas Sem mesmo Culpa Acaba se perdendo Não tendo acostamento Capotando E matando Seus entes queridos Deputado Parabéns E o senhor Tem mais um aliado Itaí Se chama Silvio Cassu Parabéns Pelo trabalho De vocês Tem o João Santana Que é amigo do senhor Lá no município Uma pessoa idônea E Acabei falando isso Para ele O senhor tem mais Um companheiro Itaí Para batalhar Com o senhor E agradeço Jaú Por nos receber Hoje aqui E Itaí A Câmara de Itaí Está de portas abertas Tanto Os vereadores Como a presidente De Câmara Maria Antônia Ela deixa um abraço Para o senhor É Maria Antônia E A gente vai estar À disposição E cada reunião Onde tiver uma reunião Hoje Dessa frente parlamentar Eu vou estar presente Apoiando E Buscando a melhoria Para os nossos municípios Muito obrigado E boa noite Muito obrigado Muito obrigado O vereador Silvio Cassu E Leve o nosso abraço Também A presidente A vereadora Maria Antônia Gentilmente Nos recepcionou Lá em Itaí Nós tivemos Não sei se ainda Se encontro aqui Dois vereadores De Trabiju A vereadora Vânia Bruno Evangelista E o vereador Giovanni Ferro Eu acho que já Precisaram se ausentar Então com isso Nós tivemos 22 intervenções Numa reunião altamente representativa 22 pessoas vieram À tribuna Se pronunciaram Trazendo sugestões E eu anotei aqui Algumas propostas Eu vou encaminhá-las Da seguinte maneira Eu vou lendo Uma a uma Se eventualmente Quando eu ler a proposta Houver alguma discordância Eu peço que alguém Levante a mão Seria um destaque E aí nós faríamos Uma análise Do problema Se não houver Nenhum destaque Nós vamos aprovando Uma a uma Pode ser? Então a primeira proposta Seria Nós recuperarmos As gravações Feitas Pelas TVs Câmaras Por onde nós passamos E já passamos Por várias câmaras Municipais Com a frente parlamentar E também Informações Que foram divulgadas Na imprensa Local e regional Isso é fundamental Para que a gente possa Documentar Todo esse trabalho Nos anais Assembleia E para que a própria TV Assembleia Possa incrementar O seu papel Na discussão Uma vez que ela atinge Todo o estado De São Paulo Alguma discordância? Então Aprovado O que significa Cada um Na respectivo Município Câmara Municipal Tente nos ajudar A levantar Esse material Gravado Ou junto As rádios Ou jornais Segundo Buscar em cada uma Das câmaras Municipais E também Junto ao executivo De cada município Iniciativas Que foram tomadas Referentes A SP 255 As vezes Nós temos Uma moção Vinda de 1, 2, 3 Ou do conjunto De vereadores Que compõem Uma câmara municipal Ou mesmo Iniciativa do prefeito Do vice-prefeito Nós precisamos Dessas informações Então Por exemplo Se vamos Aprovar uma moção Na segunda-feira Lá em Itaí É fundamental Que a gente receba Além do encaminhamento Que se faz Ao governador Ao presidente da assembleia Tudo bem? Sem problema? Terceiro Todos receberam Aqui cópia Do requerimento Para a realização De audiência pública Na assembleia legislativa Com participação Da secretaria Estadual De logística E transporte Também Do departamento De estradas De rodagem E artesp Tudo indica Que será votada Na próxima terça-feira Às 15 horas Qual é a proposta? Que cada um De um determinado partido Entre em contato Com os respectivos Deputados Cujos nomes Foram citados aqui Que compõem A comissão de transportes Para ver se eles Concordam Em aprovar A realização Dessa audiência pública E que a frente Parlamentar Uma vez aprovada Essa audiência Priorize Essa atividade Na assembleia Com grande participação De prefeitos Vice-prefeitos Vereadoras Vereadores Lideranças Da sociedade civil Em toda a extensão Da rodovia SP-255 Sem problemas Outra questão Nós ficamos Nos perguntando Se era possível Ter alguma outra Iniciativa Aqui Na região De vocês Que não dependesse Da frente parlamentar Qual é Aquela Que seria interessante Até porque O tempo Está correndo É pedir Formalmente Que se faça Uma audiência Pública Não é razoável Que a assembleia Busque Quebrar Esse isolamento Tenha acesso A informações Enquanto Vocês não Têm acesso Ao que está De fato Acontecendo E tão pouco Prefeitos Vereadores Lideranças São chamadas A opinar Sobre A concessão Que pela informação Que recebemos Eles estão priorizando Agora o lote D E o próximo lote É o de vocês Foi dito aqui Todo mundo recebeu Cópia Então se não fizer Isso rapidamente O lote C Vai ser desencadeado E aí vai ficando Cada vez mais difícil Qualquer modificação Vereador Armando Gostaria de fazer Uma sugestão Quando eu pedi Para o vereador Isaías Fazer a sugestão Era do Fazer o sentido Contrário Para que toda O maior número De pessoas Das cidades Que estão envolvidas Aqui da SP255 O maior número De pessoas possíveis Tivessem conhecimento Disso O que Na minha cabeça Eu imagino o seguinte Que nós estamos Fazendo um trabalho Mas a população Ainda não tem Um conhecimento Suficiente Da real importância Desse nosso trabalho Então por esse motivo É que eu fiz a sugestão Que fossem encaminhadas As nossas propostas Para clubes de serviço A minha sugestão Nesse item aqui Eu fiz Três anotações Uma Vocês cobrarem De fato Aí vocês podem achar A melhor maneira De fazer isso Que haja uma audiência Pública Pela Artesp Que não se confunde Com as iniciativas Da assembleia Isso é obrigatório Isso é obrigatório Faz parte do processo De concessão E pode ou não Ser feito Na região de vocês Em outro lugar Vai ser feito Como de fato Já pelo menos Três foram feitas Em outros locais E aí eles enfrentaram Uma resistência Das lideranças locais E é provável Que não estejam Fazendo aqui Porque já Antevém Uma reação Da parte de vocês Mas Se a intenção É fazer a concessão É preciso que eles ouçam As lideranças formais E da comunidade E outro ponto Que eu anotei aqui É exatamente esse Vocês precisam Quebrar o isolamento Chegando na mídia Nos formadores De opinião E eu pergunto Se nós estaríamos Autorizados A Tendo uma cópia Desse documento E encaminhar Esta gravação Para o governador Para o secretário Para o diretor Do departamento Estrada de rodagem E também Para a Artesp Porque se eles não vieram Pelo menos Que nós possamos Encaminhar Esta gravação Para eles Não sei se haveria Alguma objeção Das senhoras e senhores Deputado Pelo que eu entendo Acho que é por lei Não existe uma lei Que tem que ter Audiência pública Em cada município Que vai ser abrangido Que vai pegar Esse pedágio Não é uma lei Que existe Isso é disciplinado Mas não há Até onde eu entendo A obrigatoriedade Que seja Por exemplo Aqui Em Jaú Ou em Barra Bonita Num trecho Que vai ser objeto Da concessão Pelo que me informaram A vocês Mas eu acho Que falta um ator Nessa história Que se chama Ministério Público Estadual Quer dizer Eu penso Que vocês Poderiam acionar Promotores Da região Para que De fato Haja uma audiência Pública Porque senão Porque senão Vocês não vão ter A mínima informação Sobre as decisões Que estão sendo tomadas A localização Das praças De pedágio E outros Que decorrem Dessa decisão Mas isso é uma coisa Que só vocês Poderiam decidir Aqui na região Como garantir A realização De uma audiência Pública No processo De concessão Ok Mas pergunto Esse material gravado Poderia ser encaminhado Aos órgãos Do governo Ou vocês Têm alguma restrição Com relação A liberação Aqui da TV Câmara Não há objeção De qualquer natureza Até porque O SBT esteve aqui E como eles tinham Um outro evento Eles vão utilizar Essas imagens Que estão sendo Aqui da nossa sessão Ao vivo Para fazer um ampassante Tudo que aconteceu Durante a nossa audiência Pública Então quer dizer É de praxe A gente fazer Essa liberação E trabalhar Em parceria Com toda a mídia Eles fazem Já fizeram isso Outras vezes Fazem isso no rádio Nós aliás Temos uma boa Temos tido Uma boa abertura Para fazer Essa divulgação Então inclusive O SBT vai fazer A matéria Na segunda-feira É regional Vocês se tiveram A oportunidade Acompanhem Que eles vão usar Todo aqui O nosso material E então Dessa forma Autorizado está Quem quiser Quem quiser Esse material A gente Disponibiliza No canal Do youtube Carlinhos Ele fica Disponibilizado Acho que Só baixar No caso Para quem quiser Das câmaras E o envio Para o governo Do estado Claro Está liberado De qualquer forma Que for necessário Possível Muito bem Outra questão Anotada O pessoal De Avaré Ficaria Com uma incumbência Tão logo Seja definida A data Da assinatura Lá da duplicação Do trecho urbano De Avaré Vocês se incumbiriam De nos avisar E nós avisaremos Ao conjunto Das lideranças Da região Para que o pessoal Se organize Seja em Avaré Seja no Palácio Dos Bandeirantes Para que haja Uma representação Aqui da região Como mais um mecanismo De nós tentarmos Quebrar esse bloqueio Estabelecer um diálogo Diretamente com o governador Tudo bem Acho que não há Problemas também Uma última proposta Foi citado aqui Que Há uma experiência No município De Avaré De aprovar Uma legislação No que diz respeito A criação De novas unidades Prisionais E eles sugerem Que talvez Pudesse ser adotado Também Em relação A praça De pedágio Ou Que obrigatoriamente Se façam audiências Públicas Quando houver Uma proposta De esse tipo Então o que eu pediria A vocês É que vocês Divulguem Este projeto Esta lei Que vocês aprovaram Em Avaré Para que outros municípios Analisem Se é o caso Ou não De fazer algo parecido Em Avaré Em Avaré Nós temos Essa situação E nunca mais Se falou Em penitenciária Na cidade Novos presídios Tem muito já O pedágio É um serviço E quem autoriza Serviço No município É o município Através de um alvará Então é Essa Esse texto de lei Deve impedir Que o município Conceda Alvará Para serviços De pedágio É simples Não tem muita dificuldade O que é um obstáculo Para Instalar uma praça de pedágio Em Jaú Agora em relação A audiência pública Ela é um critério formal Das leis Que regem A concessão E a PPP Sem a qual Você não tem A democracia participativa As pessoas Que tem interesse Não participariam Do processo Isso inviabiliza A concessão Estamos terminando Essas propostas Todas eu entendo Que foram aprovadas E eu queria propor O seguinte Uma questão de ordem Deputado Presidente Gostaria de saber Se é possível A gente Colocar em discussão Mais uma proposta Que seria Pedir formalmente Que se apresente O projeto De elaboração Da duplicação Onde parece-me Que foi gasto Um dinheiro público Estadual Em torno de 5 milhões Quem sabe Nós De posse desse documento Podemos falar Olha a Artex Existe projeto Olha a DR Existe projeto Olha a comunidade Existe projeto Porque estamos aí Tateando Intangível Pelo jeito Precisamos ter uma cópia Um acesso A esse projeto Pediria se é possível Colocar também Isso em discussão Pegando o gancho Do vereador Charles Eu acho que poderia Ser feito Ou um manifesto Ou um requerimento Ou um ofício Notificando os órgãos Competentes Que foi citado aqui Que é a Secretaria De Transporte Artex PDR Que não Eles não Participaram Da reunião Da audiência pública E para tirar Essas dúvidas Porque não adianta Nós virmos aqui Debater Falar o que nós queremos Que é o bem Para a nossa população Se Quem de fato Tem a caneta na mão E vai decidir Se ele tomar a decisão Que vai fazer Do jeito dele Passa por cima De todo mundo Vai passar por cima De todos nós Então acho que deveríamos Se possível Colocar um manifesto Dessa audiência pública E levar os órgãos Competentes Que se apresente O projeto Que já foi Mencionado aqui Que foi feito E qual a previsão Da audiência pública Deles Para a gente Estar participando Juntamente Com Então primeiro Quero ver se eu entendi A ideia Seria Nós Aproveitando a resposta Que recebemos Da Secretaria Estadual De Logística e Transportes Requisitar Cópia dos estudos Seja do projeto técnico Ou do projeto executivo Certo? Segundo Nós agora Temos que tomar Uma decisão Ou bem A gente prioriza A audiência pública Na assembleia A prova na terça E joga peso Nessa audiência pública Lá na assembleia Com o governo presente O que inclui a Artesp Ou então A gente faz Mais uma reunião Regional E eu acho Que isso pode Dispersar Nossa energia Então eu proporia Que nós Concentrássemos A nossa prioridade Agora Na audiência pública No âmbito Da assembleia De maneira A atender Isso que você Está preocupado E nós Deixaríamos Para fazer A nova reunião Regional Posterior A audiência Na assembleia E há Uma demanda Vinda de Itaí Que a próxima reunião Ao invés De ser em São Manuel Que gentilmente Nos ofereceu A cidade Para realizarmos lá Que nós façamos Do outro lado Para que Inclusive o pessoal Desse lado Possa ir Ou a Itaí Itaporanga Taquarituba Como fizemos Agora recentemente Em Itaí Vocês poderiam Sugerir Uma outra cidade Próxima O pessoal Conhecer A situação Daquele trecho E retribuir A gentileza Deles Que vieram Aqui Para o pessoal Daqui Ir até lá E conhecer A situação Que fica Do outro lado Da Raposo Tavares Pode ser? Então Qual é a proposta Aqui? Nós vamos priorizar Agora A audiência Na assembleia Aprovando Na terça Na comissão De transportes E deixaríamos Para fazer A reunião Na região Lá de Itaí Itaquarituba Itaporanga Posterior A audiência Na assembleia E na audiência Na assembleia Nós precisamos jogar Pesado Para que o governo Do estado Compareça E o maior número Possível De deputados Sejam eles Membros ou não Da frente parlamentar Barreto Deputado É para chamar A atenção Só para você Ter uma ideia Alguns vereadores E a população Fique bem Atenta Aos cofres Públicos De Avaré O que Recolhe mais ISS Para a prefeitura É o pedágio De Avaré Então Ele é atraente Para os cofres públicos Então para que Os vereadores Fiquem Atentos A isso E a população Porque hoje O que nós temos Mais de arrecadação Aos cofres públicos De Avaré Chama-se O pedágio Então pega um prefeito Às vezes Que não está nem aí Com a população Vendo pena E vai lá Estala Porque vai entrar Dinheiro nos cofres públicos E a população Que paga o preço Então é bom Que fique atento A isso De forma Como ele é atraente Algum prefeito Se interessa E a população Então os vereadores E população Fiquem muito atentos A isso Eu vou Passar a palavra Para o presidente Da Câmara De Jaú A vereadora Cléo Furquim A quem caberá Fazer o encerramento Dos nossos trabalhos E da minha parte Agradeço Muito a acolhida A gentileza De todos Que vieram Prestigiar Essa audiência Pública A título De informação A gente estava Conversando aqui Agora há pouco A respeito Do projeto executivo Toda vez Que há um projeto Sendo elaborado Por governo do estado Ou já foi feito Como no caso Das concessões Nós podemos pedi-lo Via lei de acesso A informação Que é a 2527 de 2011 Então acho que Essa sugestão Ficaria dessa forma O Carlos Então faria Através da frente parlamentar E nós faríamos Cada um Via sua Câmara Para que a gente Reforce então E traga Esse projeto executivo Porque eles São obrigados A nos fornecer Desde que não tenha Nenhum caráter de sigilo Ou qualquer outra forma Então acho que a gente Podia reforçar Mais um documento Dessa forma Talvez a ideia Reforçando a sua ideia Só antes Para ele encerrar Depois eu já termino Bom Antes Que a presidente Do legislativo Encerre Essa audiência pública Eu quero lembrar A todos Aqui no plenário E o pessoal de casa Que nos acompanha Pela TV Câmara Pela internet Que assim como Essa audiência pública Realizada hoje Aqui em Jaú O dia 28 de abril Também é muito importante Só que na história Isso porque Hoje é comemorado Os 89 anos Da travessia Do heróico aviador João Ribeiro de Barros Sobre o Atlântico Um feito heróico Que representa bem A noite Que nós tivemos aqui Por conta disso A TV Câmara Preparou um documentário Muito Mas muito especial E completo Que conta Desde o início Da luta Para essa travessia Todos os feitos Inclusive Com dados Com informações Desconhecidas Por muitos Então é importante Que se você tem a possibilidade A gente vai exibir Esse documentário Logo após o encerramento Desta audiência pública Eu lembro também Que ele ficará disponível Ao longo da nossa programação Será reprisado E também disponível Nos nossos canais No Youtube No Facebook E no site da Câmara O camarajaú.sp.gov.br Eu passo a palavra agora A presidente Eu quero dizer a vocês Que foi uma honra Recebê-los a todos Agradeço Primeiramente Ao deputado Carlos Néder Por ter nos proporcionado Essa oportunidade De reunir Os agentes públicos A população Os representantes De toda a nossa região Polícia rodoviária Agradeço ao senhor João Carlos Lemes A todos os senhores vereadores Desta Câmara de Jaú A todos vocês da região Vocês ainda aqui estão presentes Vocês de casa Que nos acompanham E dizer que essa luta Em prol desta causa Desta mobilização Está aqui reunida Em forma de abraçar Realmente essa casa A título de informação Mais uma vez Tivemos aqui 14 cidades presentes Aproximadamente 100 pessoas Isso 23 vereadores E sem dúvida nenhuma Reforça a ideia De que nós estamos Realmente contando Com o apoio Não só dos vereadores Mas também dos vice-prefeitos Dos prefeitos Como a nossa querida Adele Que está sempre presente E de toda a população Dessas regiões Agradeço então Mais uma vez A todos vocês Márcio Peixis Que ainda permanece Aqui até agora Que faz um trabalho Realmente belíssimo Em todo A extensão Não só da SP255 Mas nós percebemos O trabalho da base Peixis Feito em todas as estradas Aqui do nosso interior De São Paulo Então agradeço A todos vocês E esta casa Está sempre aberta Sempre à disposição Para que novas Novas audiências públicas E reuniões Possam acontecer Desejo a vocês Uma boa noite Um excelente retorno Às suas cidades E que nós possamos Em breve Nos encontrar Cada vez mais Sempre com boas notícias A respeito desta causa Que nós estamos aqui Reunidos hoje E nada mais havendo Então dou por encerrada Esta audiência pública E determino A lavratura da ata Muito boa noite A vocês de casa Muito obrigada Tchau 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 Tchau